Olá, gente! Sejam bem-vindos ao episódio... ao Paus, episódio... episódio 159, eu acho. Falei com muita confiança, mas acho que é isso mesmo. Deve ser. É isso mesmo. Deve ser. Acho que é. Confia. Eu sou o Totoro e esse é um podcast onde falamos de videogames. Exatamente. Jogos eletrônicos, né? Ou entretenimento do futuro. Né? É isso. É isso. Lamentável. Quem está comigo nesse Paus é a nossa equipe. Nossa equipe maravilhosa. André Guerra. Presente. Matheus Castro. Presente. Olá. Olá. E Alexandre Rottier. Olha só, rapaz. E hoje é aniversário do Rottier. Parabéns, Rottier. Parabéns. Feliz aniversário. Obrigado. Não é hoje, exatamente. Mas a gente não deu parabéns pra você dentro do Paus. Não, eu escondi. Tem um mês atrás, não tem mais ou menos, seu aniversário? Não, foi dia 19. Faz duas semanas. Faz duas semanas. Obrigado. Eu não queria fazer aniversário. O pior é que eu comecei com uma piada. E aí eu lembrei que realmente tinha sido seu aniversário recentemente. Pois é. Então. Você só me causou um estrangemento na frente de todo mundo. Aí eu tive que continuar. É isso. Vai na fé. Vou te falar. Posso fazer um negócio? Eu tô um pouco decepcionado com o Rottier. Opa. Que a gente fez o presente. O presente. Eu tinha certeza. Eu confiei que ele ia falar presunto. Pois é. O tipo de coisa que a gente espera do Rottier. Mas o Rottier é assim. Quando a gente espera muito que ele vá fazer uma coisa. Ele decepciona a gente. Ele dá essa virada e decepciona a gente de uma forma diferente. Mas eu vou falar uma coisa. Eu tava fixado. O Totoro me distraiu com a nossa equipe. Eu tava pensando muito nisso. Isso me deixou esquisito. Colaboradores. Os colaboradores. Exatamente. É isso. Bom, então. Como essa semana aconteceram coisas no mundo dos videogames. Entendeu? Porque assim, no mundo dos videogames não param. Então é uma festa sem fim. A gente vai falar brevemente sobre jogos que a gente jogou. O Guerra, por exemplo, ele adquiriu um objeto, um jogo. Ele tá muito orgulhoso e ele quer falar um pouco sobre ele. Então começa contando, falando sobre isso. É. Tudo começou em 1994. Ok. Vou tentar aqui. Quando... Não, desculpa. Não, vai ser rápido. Não, porque... Semana passada a gente falou de jogos de luta e tudo mais. E falamos de jogos bons, né? Tipo, o Garou. O Guilty Gear. E falamos de jogos merdas. Tipo, o Street 5. E aí, eu decidi traçar um paralelo. Isso não existe, né? Traçar um paralelo. Bom, também. Eu decidi traçar uma perpendicular. Entre jogo merda e Arc System World. Só pra jogo bom. E aí eu adquiri o Sailor Moon S. Super Nintendo. Foi o primeiro jogo de luta que a Arc System World fez. Não saiu no ocidente, né? Só japonês. Só japonês? Só japonês, é só japonês. Só japonês. E... Ele é ruim. Ele é muito ruim, velho. O jogo é muito ruim. O jogo é muito ruim. Ele é... Cara... Ele é melhor do Street Fighter 5? Tem rollback? Ele não tem rollback, mas o multiplayer dele é quase como se fosse local. Eita. Entendeu? Ele não tem rollback. Ele é melhor do Street Fighter 5, porque ele não precisa de muito esforço, né? Nossa, sincero. Mas... É. Mas não, ele é totalmente quebrado. Assim, totalmente quebrado. É divertido. Cara, eu... Eu... Por enquanto, eu tô achando que eu vou ser main Sailor Urano. Entendi. É a mais forte, né? É a do cajado? Não, essa é a... Netuno. Olha aí. Se você conhece, é melhor as suas Sailor Moons, hein, gente? O que foi pra falar? Essa é a Netuno, eu acho que tem um cabelão verde, assim, né? Essa é a mais suas Sailor Moons. Enfim. Suas Sailor, né? Porque tem... É. Enfim. Suas Sailor Moons. É. 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 Acontece que o jogo, ele é... Assim, aí, obviamente, depois que o jogo chegou e eu adquirei essa peça histórica, da história, histórica da história, da Arc System Works, eu fui atrás de mais informações, assim, e ele reutiliza a coisa pra caralho do Sailor Moon, que é bom. De algum RPG? De side-scroller. Ah. Esse é bom. Ah, é de 4, né? Bitten-up, né? Tinha um Bitten-up bom, né? É, Bitten-up, é. Mas é feito pela Arc também, aquele Bitten-up? Não. Não, 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 não. Eu não sei quem fez. Caralho. Mas a Arc reutiliza os assets do jogo. Ah, é? Sprite. Caralho, eles são literalmente os mesmos assets assim. Caralho, que coisa. É, que eles... Assim, tem umas mudanças e tal. É. Que coisa bizarra. Mas é isso. Eles desenvolveram dois, foi publicado pela Angel, que é uma empresa. C4? Aham. E... De 94. É uma empresa lá dessa época, que fechou, então assim... Não deve ser... Matches de update não vão chegar. Entendi. Mas você acha que tem... Você acha que é um jogo que tem futuro, não será, competitivo? Jogo de outro? Cara, então, ele tem um dos torneios... Side torneios, assim, da Evo, mais populares. Sério mesmo? Que rola esses torneios? Ah, sempre tem... O Kotoroken tem também. O Tokido joga. É... O bagulho é louco, velho. O negócio é bom. O negócio é de... Ele fica jogando jogo que, tipo, tem como infinito, sabe? Ele joga um pouquinho de sacanagem. É. É. Olha, eu cheguei... Eu recebi aqui uma informação de uma viewer. De que essa Sailor do cajado é a Plutão. Olha aí. A Saturno é a Uniminíta. Nenhum de vocês sabe de Sailor Moon. É, porque Plutão e Urano são aqueles dois planetas que eu sempre esqueço que não existe. Aí Plutão realmente não existe mais. Quando o assunto é Sailor Moon, esse podcast é uma farsa. Ou astronomia. É. Mas, enfim. O jogo é... Eu ia querer... Eu tô tentando fazer um elogio, mas não é bom. Entendi. Não tem nada bom. A trilha sonora, mas é bom. O roster é bom. Então, vamos fazer uma pergunta mais existencial. O que lhe fez comprar esse jogo? É isso? Vamos falar sobre isso, então. Vamos falar sobre você. Já que a gente não tem muita coisa pra falar sobre o jogo, vamos falar sobre você, Guia. É a jornada da sua vida que te levou a esse momento de comprar Sailor Moon. Veja bem. Eu entendo. Veja bem. Ele foi o primeiro jogo de luto da Arc System War. Que ficou muito famosa por fazer jogos de luto. Ok. Você não pensa na Arc System War e você fala assim, hum, aquele contra que saiu pra Play 3. Verdade. Eu penso. Hardcore Pricing. Eu gosto. Hardcore Pricing. Eu sinto falta. É bom. É bom. Não tem mais pra pegar em lugar nenhum e eu sinto falta. Mas não é uma empresa de jogo de tiro. É, mas ele não tem. Mas Xbox 360 na versão brasileira não tem. Tem só na americana. Então eu não poderia nem pegar agora na Xbox. É o... Na... Só na americana. Na conta americana. E aí vai ser uma bagunça pra fazer isso. E no PC não tem. Nunca teve. Então... Saudades eternas. Eu sinto. Mas é... Outras coisas que me levaram a comprar esse jogo. Ele tá barato. Ele tá completo. Eu não compro o jogo do Super Nintendo Luz. E é muito maneiro. Eu te confesso. Quando você postou as fotos no teu Twitter. Que vai aparecer aqui. É um lugar aqui. Pra quando você estiver vendo a versão completa desse podcast. Não quem está vendo ao vivo nesse momento na twitch.tv barra Totoro. Mas é... É... A gente... Como é que se diz? O... O que que eu ia falar? Bateu a nostalgia de ver cartuches de Super Famicom Super Nintendo. Bastante. Me lembrou muito quando o meu tio comprava jogos. Super Nintendo Super Famicom. Eu cheguei a sentir o cheiro. Eu cheguei a sentir. Eu não sei se ainda tem. Ainda tem aquele cheiro característico. Ou já passou. E esse cartucho... Não. Esse cartucho tá bem novinho. Assim. A caixa tá super novinha. Arata. Irado. Irado. O manual tá super novinho. Arariloso. Bem legal. Bem, bem bacana. Irado. E... Pra você ver que até a Ark começou em algum lugar. Tá vendo? Quatro anos depois. Eles revolucionaram o Jogos Lutas com o Guild Gear. Valeu. Apenas quatro anos depois. Caramba, que loucura. Vai ter passado quatro anos só entre esse jogo e o Guild Gear. Mas é verdade. Já saiu pra Play 1, né? Não faz sentido. É. Significa que o Guild Gear tem 23 anos já, né? Rapaz. É. Difícil. Mas é isso. Sailor Moon. Entendi. Joga em Sailor Moon S pro Super Nintendo. Então... Assista pelo menos o torneio da Eva. Fica engraçado. É sempre bem engraçado. Todo site do torneio é engraçado. Bom, vamos... Alguém mais quer falar uma coisa rápida de algum jogo? Eu nem quero falar. Eu tô jogando Yakuza, Like a Dragon. Tô perto do final. Eu acho que tô gostando bastante de ser um jogo arrastado. Porque acho que como todo Yakuza é um pouco arrastado, né, gente? Essa é a dura realidade. Narrativa japonesa. Eu tô jogando... Eu tô jogando Yakuza 0. É só isso. Então a gente... Chegue aí. A gente fala... Falaremos de Yakuza num próximo pauso. Mas a gente... Quando voltar, não tem notícia nenhuma. A gente fala. Boa. E o Platinum Star Wars Racer em uma tarde. É. Basicamente. Então é um platina fácil aí pra quem tá... É uma platina ridiculamente fácil. Aham. Você jogou... Você jogou... Obviamente foi de Playstation. Eu joguei no PS4. E tá bom o porte do jogo? Ele tá... Ele tá... Ele tá remasterizado. Que é uma coisa que eu não esperava. Tipo, as texturas são um pouquinho melhores. Os modelos não. E tem Ativement. Que é bom pra mim. E mudou um pouco o esquema de controles. Ficou um pouco mais fácil. Então... Ah, frame rate também tá bom, né? Porque não sei se... Não existia... Ele caiu algumas vezes. Não existia... Sério? Não tem queda de frame rate? Não. Mas foi... Foi... Mas foi no meu que é PS4 base. Pô. Peraí, caralho. Tá falando da pôr do jogo de então 64. Caralho. Teve algumas partidas. Partidas que eu digo literalmente. Partida da corrida que... Tá bom no começo. Mas tem jogos antigos com transferência alfa bizarronas. Que derrubam qualquer frame rate. Até de PC modelado. É sério. É muito modelo junto. Eu não duvido. Pode ser. É quando rodava fumacinha? Era isso que acontecia quando cai frame rate? Ah, pode ser. Eu vou até... Transferência alfa. É. Faz que cai frame rate até de PC parrudo. Eu vou ativar no... É isso, então. Eu vou ativar no Play 5, né? Que eu tô contas contas. Eu vou bater jogo no Play 5. Eu vou testar pra ver se ele tem queda de frame rate também. Na versão de Play 5. Mas não foi muitas vezes, não. Foi tipo começo de algumas corridas. Entendi. E eu tô jogando... É um jogo ruim, mas eu gosto. Caraca, não falando rapidinho, né? Desenterrei o Homefront The Revolution. Nossa senhora. Nossa senhora. Cara, eu gosto desse jogo. Mas eu peguei ele muito barato. Peguei 10 reais. Nossa senhora foi porque ele é velho. Eu não tenho opinião sobre ele. O anterior, que é o Homefront, também pegando por 10 reais. É uma campanha single player interessante. Não tem mais nada. É um joguinho legal. Cara, ele... Tem uns picos meio da dificuldade. Esse parece ser tipo de jogo que foi apagado. Esse é interessante. Eu gosto dele. Ele tem um pedigree por trás. Ele é feito com os criadores do TimeSplitters. Interessante. Ele tem um pedacinho do TimeSplitters 2. dentro do jogo como easter egg. Você encontra uma máquina de recuperar o TimeSplitters e joga o TimeSplitters 2. Um FS Underrated. Que deveria ser mais apagado. Pois é. Os caras são bons. E é um jogo bom. Assim, se você pegou por cita dólares na época, você deve ter ficado puto com o jogo. Ah, porra, que jogo mediano. Mas caraca, eu gosto muito dele. E até porque quando ele lançou, ele era bem ruim a versão. Tinha muito problema. É. Só que eles passaram anos consertando. Sim, sim. E não falaram. Então, o jogo mediano ficou bom. E eles estão agora fazendo o outro jogo que também é conturbado. Tão conturbado quanto. Caraca, eles estão dando azar. Que é o Dead Island 2. Está na mão deles. Nossa, pois é. Eu estou mais... Só bom. E eles anunciaram hoje... Primeira notícia. Eles anunciaram que ele vai ser só Next Gen barra PC. Não vai ser Play 4 e Xbox One X. Cara, eu... É muito difícil acreditar no lançamento. Mas assim, é pra ele ver que ele está sendo feito de fato. Então, que eles vão demorar pra lançar? Eu gostaria de jogar ele quando ele sair. Cara... Eu quero ver se o Dead Island consegue... O Dead Island chegou perto, pra mim. Ele quase chegou lá. Eu acho que vai ser bom porque... Assim, o gameplay dele do... 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 Eu achei que ele é bom de jogar. E tem... É parecido. E tem essas coisas de você pegar itens em lugares abandonados. E você... Fazer... E fazer crafting. Crafting rudimentar. De pegar itens e tal. E dar... Ele é gostoso de jogar. Ele é um jogo simples. Assim, tipo... Meu Deus, vai mudar a sua vida. Mas eu... Mas porra, ele é gostosinho de jogar. Então... Eu boto fé num... Num Dead Island 2 deles. Eu acho que ele vai surpreender. Isso não vai ser incrível. Mas vai ser tipo... Caraca, é... É ok. Um jogo ok. Mas eu boto fé. Mas vai ser a Play 5, Series X, Series G... Eu nunca joguei o Dead Island 1, né? Eu pulei direto pro Dying Light, né? Que foi feito pelo mesmo estúdio que fez o primeiro. E eu sempre achei um jogo incrível, né? Mas... Ah, e o... E o Homefront tem um parkour parecido também. Ele tem um parkour mais simplificado até. É. Mais simplificado ainda do que o... Mas é bom de usar. Ele... Tem um potencial interessante. Mas o... Eu acho que o Dead Island tinha uma... Uma qualidade Diablo-like mais forte do que no Dying Light. Sim, sim, sim. O Dying Light era mais... Sim. É. Mas... Ele sempre apareceu exatamente. Um loot shooter, entre aspas, assim. É, sim. É. Um loot shooter... É. Bom, na época não tinha muito definido. Mas o Dying Light eu acho um jogo muito, muito foda. É muito maneiro. É bom. Eu tô revisitando, mas é muito bom. É... Só a história que é uma... Uma grande borne. É, isso é. Isso é bem verdade. Vamos começar... Vamos... Vamos falar das notícias, então. É... Vamos. Aqui temos muita coisa. Vamos falar primeiro do State of Play. Que foi o... Foi o... O evento da... O evento da Sony que rolou. Foi o Nintendo Direct que tá da Sony? O Nintendo Direct é da Sony. Sony Direct, né? Sony Direct. Que eu achei um evento... Um evento honesto. Aqui. Tá, se vocês quiserem... Eu vou postar aqui pra vocês quiserem... Morno? Vocês diriam morno? Não, honesto... O honesto define. Acho que eu voto em honesto. Porque honesto é aquele que assim... Meu Deus, não mudou sua vida. Mas você não pode falar que foi ruim, vai. Não, não. Mas deve ter que foi meia hora. Mesmo que fosse ruim, que não foi. E aí meia hora acabou, sabe? Tipo, tem tanta coisa pior... Que é arrastado. Acontecendo no mundo hoje em dia do que a gente ficar meia hora vendo anúncios de videogame, sabe? Tipo, realmente... Não, tem os próprios anúncios de videogame que demoram três horas e que não tem nada. Sim, sim. Mas enfim. Isso tá nem longe. Entendi. Esportes. Então, falei, tem muita coisa pior do que anúncio de videogame decente. É isso que eu tô falando. Foi... Ah, tá. Tô falando anúncio. Ok. Pô, se bem que a EA teve anúncio decente dessa semana também. Tem, mas a gente vai falar sobre. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Então, bom. Bom, eu postei o link ali no Discord lá com essa matéria do Kotaku, se vocês quiserem me acompanhando o que eu tô falando, que eu vou tentar estar lendo essa ordem aqui. Ah, eu não sei se eu quero mentir. Eu queria dizer só que eu não assisti a esse evento. Opa. Porque... Mas você viu, mas você viu principalmente a coisa mais importante. Foi de Final Fantasy. Sim, sim. Então a gente vai falar sobre. É a mesma coisa. É que ele foi num dia de extrema importância também. Foi quinta-feira. Tava muito preocupado com o clube de regaça do Flamengo e tal. É, eu também só fui ver no dia seguinte isso. Eu também realmente tava fã. Tava realmente... O pior brasileiro, né? Outra coisa, né? Não guerra. Aqui a gente... Octa mesmo. Octa. Pois é. Octa. Pois é, né? O que a gente tava... Segue... Ou tinha mais coisa acontecendo, né? Então... É... Enfim. Vamos lá. É... Eles falaram... Eles confirmaram que o upgrade do Crash 4, né? O que me fez me sentir muito estúpido de ter comprado o Crash 4 pra Xbox, né? Porque na época fazia sentido porque, porra, entre a versão do One X e do Playstation 4... Do One X, teoricamente, seria melhor. Porque o hardware é melhor. Mas agora que eu tenho o Playstation 5, eu estou me sentindo... Indiota. De ter feito isso. A culpa é sua por ter quebrado o Feng Shui. Comprar um jogo do Crash. É, no Xbox realmente é foda. Você... É, eu fiz isso também. Não posso falar nada. Eu fiz a mesma coisa. Mas, enfim... E agora vai sair pra PC e eu tô pensando... Poxa, eu podia ter esperado... É que é fogo. Tem jogos que você não podia ter esperado. Porque o Crash Racing, o Team Racing... Ele nunca saiu pra PC. Então... Não pensei. Então eu vou comprar pro que tem e vamos que vamos. Por isso que eu comprei pro Xbox, pro Crash 4. É, pois é. Aí vai lá e me dá essa... Dá essa banda aí, cair de trouxa. Vai ter pro PC também. Agora... Daqui a pouco, em breve. É. Igual quem joga Metal Gear. Eu jogava, né? Que bom que vai ter o... Ah, sim. É, pois é. Joga... Metal Gear no Xbox. É, é um pouco curioso. Isso é um problema, sabe? Eu confesso que o único que eu tenho agora, atualmente, do HD Collection é no Xbox. Inclusive é um... Isso é tipo, sei lá... Isso é tipo torcer pro Vasco da Gama, sabe? Não, eu concordo, mas... O HD Collection do... A Sony não me dá opções. É porque assim, o HD Collection, ele foi lançado pra Play 4? Ou não? Foi, foi. Ele tá no Game Pass, eu acho. Então. No Game Pass. Exatamente. Eu jogo no Game Pass. Sim, sim, sim. Então, por isso que, na verdade, hoje em dia, a melhor forma de você jogar o HD Collection é no Xbox. É no Xbox. Porque você tem a retrocompatibilidade e você consegue... Você tem acesso ao HD Collection. Eu discordo, craque, eu discordo, craque, eu preciso de jogar. Não, você discorda por puro princípio, né? É pelo princípio da coisa. É, eu entendi. Mas, enfim. É isso. Ignorando que é a melhor forma de se jogar o HD Collection. É no Xbox, atualmente. É bom, é bom. Simplesmente. É bom. Funciona bem, com a beleza. É. E aí teve um trailer de um jogo que, cara, depois disso, Crash, teve o trailer de Returnal, que, cara, eu gostei muito. Especialmente da parte que mostrou o gameplay. Ele parece um roguelike, estilo Risk of Rain, com um orçamento de jogo AAA. Assim, sabe? Sim. Exatamente o que parece. Nossa, os caras do Razogun, que loucura. Pois é, feito pela galera do que fez o Razogun. É, o House of Marks. Exatamente. Doideira. E, cara, eu achei muito legal. Muito legal mesmo o gameplay do jogo. É, assim, o problema que a gente tem é aquele que a gente já falou sobre. É, o jogo vai custar 70 dólares, né? Que, infelizmente, é o preço. Assim, eu, sinceramente, acho que ele, não é nem que esse jogo, ele não parece ser um jogo, ser um jogo indie menor. Ele não parece ser mesmo. Depois de ver esse trailer, ele realmente parece ser um jogo, um jogo, um jogo completo, assim, entendeu? O problema é que eu não acho que esse jogo vai gerar interesse suficiente para vender. Eu fico mais preocupado com o próprio jogo em si. Não, claro que eu fico preocupado também de ter que gastar 300 reais no jogo. Mas é que eu acho que isso não vai ser bom para o jogo, sabe? Eu acho que, cara... Não vai. Cara, é uma franquia nova que, tipo, é um jogo esquisito, estranho, difícil de definir. Ele é tipo um shooting up misturado com um roguelike, misturado com um jogo de terror, porque tem uma parte que você explora uma casa e tal. Então, assim, cara, eu prevejo que esse jogo não vai vender bem. Vai, vai flopar. E a gente vai ser... É uma pena. É, vai ser uma pena. E vai ser uma pena isso. E tem cara de ser um pouco... E parece ter cara de jogo de 50 dólares no máximo, não de 70. Ele me diz uma coisa. Ele pensou, meu, esse vai ser o primeiro jogo, de fato, exclusivo de Play 5, assim, ou eu estou maluco, assim, já deu. Não, tem o Demon's Souls. Ah, o Demon's Souls, é verdade. E o Astro Sparrow. Tem vários, tem vários, tem vários, tem vários. Mas não, vários, pera aí. Calma aí, que a gente fala vários. Calma aí, que a gente fala vários, parece que tem 10, 15 jogos. Pera lá. Não, é literalmente só o... Deve ter um Demon's Souls, não? É, a gente deve ter falado quase todos, assim. Mas sim, é um dos poucos jogos exclusivos de Play 5. Não, a Candy Carro, por exemplo, que vem na Plus. Isso, Destruction, Destruction. Destruction. Mas enfim, ainda é um raro caso de um jogo exclusivo. Eu vou te dizer que, sinceramente, cara, assim, obviamente, eu comprei um Play 5, em algum momento eu terei que comprar jogos do Play 5 que vão custar a minha vida, entendeu? Porque, infelizmente, eu vou te dizer que esse jogo parece um jogo que me dá vontade de comprar. É, é interessante ele. Até porque eu comprei essa merda desse console, né? Então, enfim, vamos ver. Vamos ver. Eu gostei bastante. Vamos ver. Vamos ver. Você conhece mais da Housemarque, né, o Matheus? Você sempre defendeu. Ah, eu agora. Você estava vendo aqui. Eles fizeram o Nex Machina, né? Eu tenho uma história de amor com a Housemarque. Qual jogo? Fizeram o Nex Machina. Nex Machina. Nex Machina é foda, né? É muito foda. Ele é o melhor Twin Stick Shooter de todos os tempos. Ponto. Qual? E ele é feito com o criador do gênero Twin Stick Shooter. Ele é feito com... Caraca, agora vai faltar o nome agora. Puta que parada. Agora que eu precisava falar, eu precisava falar. Criador de Robotron. Botar no Google. Eugene Jarvis. Ele é feito com o criador do gênero. O gênero Twin Stick Shooter foi criado em 84 por Eugene Jarvis com Robotron. Smash TV? Que criou também Smash TV, que é dele também. Então, você não está errado em... Tá certo, porque é do criador do gênero. Eu assumi que era Smash TV. Não, é porque o Robotron veio antes, mas é a mesma coisa. É também Twin Stick Shooter, que era no arcade com os dois manches e ainda se jogava. Caralho. Era só no arcade que tinha isso e era doidaço. Então, é um jogo da Housemarque em parceria com o Eugene Jarvis. E eles fizeram aquele Outland, o nome? Também Outland, que lançou pela Ubisoft. Ele é muito bom. Esse jogo é bom mesmo. Ele é muito bom. Cara, eles têm vários jogos maravilhosos. Porra, Stardust. A série Stardust de jogo de navinha com asteroides é maravilhoso. E na versão do Playstation 3, que é o Super Stardust HD. Caraca. Ele até tem um visual bonito. É deles também. Eles têm umas músicas boas nesse jogo. Tem, as três são muito boas também. Eu tenho um carinho imenso. Porque eles até então faziam muito jogo arcade assim. É foda. Quanto mais que eu vejo isso, mais parece que vai ser um jogo muito legal esse retorno. Quer dizer, tem o potencial de ser um jogo muito legal. Sim, é. E tipo, enfim. Tem muitos jogos que a gente fala, tipo o Cyberpunk, que vão ser muito legais. Não, mas aí é diferente. É, não, não, não. Mas não é esse tipo de hype. É o hype de... Não, mas são... Sempre tem uma forma nova de te decepcionar. Ah, sim, sim, claro. Não, existe uma chance de jogar que vão ser bom, total. Mas assim, mas tem um jogo que você mentiu, primo. De você ser decepcionado de um jeito novo, sabe? É, porque eu acho que ele vai ser gostoso. É uma coisa que você não espera. Meu chute vai ser gostoso de controlar, mas não vai render o suficiente para valer os 70 dólares. Pronto, tá aí o meu palpite. Mas que vai ser bom de jogar. A jogância dele vai ser boa. Jogância. Falei de isolação, jogância. Cunhei um termo agora de isolação. Vamos lá. Tá coinado. Cunhei o termo. Ok, vamos lá. O próximo jogo que eles falaram foi aquele... Foi aquele... Aquele jogo de... Cara, é engraçado esse jogo. Aquele jogo... Não sei se vocês viram o trailer. Eu acho que o Matheus foi quem viu mais. Aquele Knockout City, que é um... Que saiu no Nintendo Direct também. É, que é um jogo de queimada. De queimada. Pois é, jogo de queimada. Cara, ele parece ser... Também é um outro jogo que ele parece ter uma ideia legal, mas cara... É... Esse jogo não vai dar certo, gente. Não vai. As pessoas não têm paciência para aprender jogos novos. Essa é a verdade, entendeu? Triste, mas é a verdade. Eu acho que um jogo de queimada que não tem o Kunio Kun está errado. Não, então, para explicar como é que o jogo é. Ele é um... Tipo, um jogo PVP de queimada. É isso, assim. Ele é um jogo PVP de queimada. É... 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 E ele parece ter mecânicas interessantes, assim. Tipo... É... Mas é foda, cara. As pessoas não querem... Especialmente aprender um jogo novo, que é de um gênero diferente de se aprender. Sabe? As pessoas não têm paciência para isso, sabe? É... A própria EA que lançou esse jogo, lançou recentemente aquele Rocket Arena, não é isso? É, porque é da EA também esse jogo. É da EA também, é. Não, é um jogo ruim, a ideia do Rocket Arena também é a mesma coisa, se a gente botasse um PVP totalmente focado em Rocket Jump, que é uma mecânica, porra, incrível, que tem desde o Kuei... Mas é 100% vontade de criar um esporte, né? Eu não acho que aqueles nomes... Eu acho que não é nem um esporte, é vontade de que os caras quiseram fazer um jogo multiplayer. Será? Eu acho que sim. Eu não acho que seja tipo, ah, queremos criar... Até porque, cara, é uma escala de esporte... Que se viraliza, é muito dinheiro. Mas é muito otimismo esperar que além que o jogo dê certo, vire... É, porque assim, as pessoas gostam de fazer jogo multiplayer, às vezes os caras tiveram essa ideia de fazer um jogo de multiplayer de queimada, sabe? Tipo, e... É, eu acho assim, eu acho que se as pessoas aprenderam a jogar Rocket League, não sei. Tudo é possível. É, mas é que tem aquela coisa, o pessoal não vai ter boa vontade de aprender um jogo desse tipo da EA. E exatamente, o problema é que as pessoas aprenderam Rocket League, então tá bom, eles não vão aprender mais nada, porque o Rocket League foi um dos primeiros jogos a tentar uma coisa diferente. E a galera joga o Rocket League até hoje, ninguém mais quer aprender nada, entendeu? O pessoal que... O Rocket League funcionou depois do Antecessor, que era o mesmo jogo, mas com outro nome. Era o Rocket Cars. É, o nome era gigantesco. É, mas era esse mesmo jogo. Era o mesmo jogo, mano. Ficou um pedaço. Metal Cars, alguma coisa assim. É. É, sim. Vou até procurar. É, tipo, Super Rockets, não sei o que... É, Super Rocket Power. Super Cars, é. É, e também tem uma coisa que me dá muita preguiça nesse Knockout City, é esse, caralho, essa arte estilo Fortnite, que puta que pariu, eu não aguento mais, sabe? Tipo, caralho, todo jogo parece ser skin de Fortnite, sabe? Porra, puta que pariu. Melhor eu no Splatoon e acertar no Fortnite. Pois é. E fica meio meia, pois é. Isso é uma coisa que com todos os programas, rapidinho, só desse lance do Splatoon, tipo, que é uma coisa que a Nintendo acertou muito de botar uma estética bem diferente do Splatoon, que é bem legal, assim, que você não vê em nada parecido. Mas fala o que você ia falar, Rotiê. Não, eu só acho que ele parece um pouco derivado daquele... Qual é o nome daquele jogo de aventura da Square Enix? Não da Square Enix, publicado por ela. Famoso. Da garota, da Max. Tomb Raider. Não, não tem nome. Life is Strange. Life is Strange. Ah, caramba. Boneco magrelo, cabeçorra, e é isso aí. Eu já tomei de saco cheio, inclusive, no Life is Strange. É, eu não fiz essa sugestão com o Life is Strange, mas faz algum sentido. Não, eu faço, eu faço. É uma coisa puramente pessoal que não tem nada a ver, enfim. Ó, só um parêntese, ó. O nome do jogo antecessor do Rocket League é Supersonic Acrobatic Rocket Power Battle Cards. Caralho, que derrubo isso. Ó, o nome é merda desse. Que derrubo, porra. Com o nome desse. Pois é, a pessoa não se ajudou. Rocket League é um bom nome comparado com isso. Então, dá pra dizer que esse Knockout City vai Sifu? Vai Sifu? Esse jogo não é Sifu? Será que vai sair uma demo desse? Sifu demo. É, Sifu demo. Porque a gente vai falar do próximo jogo que se chama Sifu. O rotina não entendeu, eu acho. A minha... A minha... Não, acho que ele entendeu que ele até fez a que era a demo do jogo. Ah, entendi. Sifu demo. Demo. Olha, eu que não entendi. Perdão. Fui eu que não entendi. Eu que não entendi. Você foi, tava em outra camada já da piada. Mas assim, esse jogo Sifu parece interessante, cara. Ele é feito pela galera que fez aquele jogo Observer. Que era um Dark Souls de artes marciais, basicamente. Com multiplayer, né? E, cara, ele parece ser legal. Parece um jogo de porrada de arte marcial. Onde você bate nas pessoas. É isso. Olha só. Parece ser basicamente isso, assim. Mas é legal, parece que eles... Tem uns movimentos legais de combate, assim. Eu fico curioso. O combate do Observer era legal, assim. Às vezes. Sim. Mas... Às vezes. Mas parece interessante. Eu tentei um pouquinho, achei chato. Eu confesso. É, eu também. Por isso que eu falei às vezes. Eu joguei um pouquinho e depois enchi o saco. Mas a ideia é boa. É. Tipo, gostaria de ver. É, o Sifu aprimor. É, parece ser... Então, exatamente. Parece ser algo acima disso, né? É... Aí teve aquele jogo... Vamos passar rápido. Solar Ash, que é... Cara, agora é a minha hora. Esse, eu queria falar dele. Então, primeiro eu quero fazer um hint sobre esse tipo de jogo. Cara, é uma coisa meio babaca. Porque, tipo, cara, eu não aguento. Eu tô meio de saco cheio desses índies transversais. De ficar indo de um ponto A, B. Que estilo... Estilo... Estilo Johnny que existe. Eu acho que você tá um pouco sobrecarregado. Ah, talvez. Esse gênero. Eu vou ser bem sincero. Eu já acho o Abzu meio ridículo por tentar fazer exatamente a mesma coisa. É, então é que você... Depois, quando eu... Depois, o Solar Ash, depois eu até vi que ele parece ter um foco maior no combate do que você vê ali no... Não, ele é platforming. É. Eu tô curioso porque ele, assim... Porque ele pega esse conceito... Ele pega esse conceito de viajar ponto A, ponto B... Uhum. Ele alopra, mas ele é um platformer muito rápido, muito acrobático. Uhum. A risco dizer... Aí vai... Vocês vão rir pra mim de mim? Lembra meio que se fosse um Sonic hipster pra caralho. Uhum. É verdade. Não vou rir. Não vou rir. Não vou rir. Como você pega as coisas e você vai... Boa, piruetas e sei lá o que... Fica patinando ali com um troço ali meio do tolo dele. É, então... É meio Sonic, velho. Ele parece mais aberto. É, muito aberto, sim. É Sonic se fosse bom. Uhum. É tipo... É o que você falou. Ele parece meio platformer. Geralmente sempre que ele parece meio que um journey da vida. Uhum. Mas é que tá. Mas ele é mais platformer do que journey. Mas que é mistura dos dois. Uhum. Cara, que eu tô muito curioso. Não, então... Might be good. É um estúdio bom, cara. Não, o que fez o IPA Light Drifter, né? Que é um jogo legal. Coisa? É bem legal. Coisa é ele, não. É um outro jogo. Ah, parece um pouco. É que saiu recentemente um outro jogo que é até da equipe do Abzu e do journey. Não, do journey. É da equipe do Abzu. Qual foi o último que saiu? Da Abzu. Aquele que é... No lançamento eu falei 5. Esqueci o nome agora, mas... Que, tipo, me lembrou muito, assim, sabe? É... E esse jogo... É, eu já ouvi o Giant Squids. Já que é só o K. É. Giant Squids. Isso, é. É o nome. Do estúdio, né? Tem que mais eles fizeram. Mas eu esqueci o nome do jogo. Eu esqueci o nome do jogo. Qual é agora? Uh... The Pathless? The Pathless. Isso mesmo. Exatamente. Não conhecia. Mas enfim, parece... É um jogo meio sem rumo. É. É. Pior que eu achei mesmo, pelo que o pessoal falou. É engraçado que eu tava pensando no The Path, das Chapeuzinho Vermelho. Não sei se vocês lembram. Antigo esse jogo. Caraca, eu lembro. Mas assim, o jogo parece ser coisa... Eu lembro de estúdio hipster pra cacete, é. Pode ser bom. Pode ser bom. É, eu boto fé. Eu boto fé. Pode ser bom. Tem a galera que tava esperando um Hyper Light Drifter em 3D e ficou chateado. Queria um Zelda, sabe? Uhum. Eu nunca joguei. Eu nunca joguei Hyper Light Drifter. Eu também queria aquele jogo em 3D. Uhum. Eu vou mentir. Eu queria. Se você dissesse pra mim que isso é Hyper Light Drifter 2 e dissesse que ele ficou em 3D, eu ia acreditar. É, mas ele é muito mais acrobático do que o Hyper Light Drifter. Não, sim, mas eu digo, tipo... Porque a estética é a mesma. A arte é a mesma. A arte é a mesma. Só quer dizer, transplando todo o 2D pro 3D. É, é. A jogabilidade é difícil de traduzir. É. Você não pode traduzir um por um o negócio do 2D pro 3D, né? Dá. Dá. Vou te dizer que até que dá. Não é difícil, não. Você acha? Porque ele... Não, você teria câmera vista de cima, mas com um acesso em 3D, daria. Ficaria uma coisa meio... Fica bom, sei lá. HOB, lembra? H-O-B? HOB? Que é o descrador do Tosh Light? Esse é aquele que parece um... Acho que eu sei. Eu acho que eu não gostei muito dele, não. Eu gostei dele, mas ele é meio aberto demais também. Você perde muito fácil, mas eu gostei muito dele. Bom, vamos seguir. Sim, nenhuma forma de fazer o Hyper Light Drifter aqui nesse jogo, mas vamos lá. Vamos seguir. Tem muita coisa pra falar. Tem muita coisa pra falar, é. Aí, tipo, se for passar rápido, vai falar, mostrar um Five Nights at Freddy's novo, que eu acho que ninguém aqui liga pra Five Nights at Freddy's, né? Eu, pelo menos, tô chutando isso, né? Enfim. Só pra confirmar que, sim, eu joguei esse hobby, eu parei na metade, porque eu fiquei cansado. E... Vou aproveitar pra falar rapidamente que eu assisti o filme do... O filme inspirado em Five Nights at Freddy's com o Nicolas Cage. Com o Nicolas Cage. Ah, é sério isso? É, exatamente, tem um filme inspirado em Five Nights at Freddy's. Essa frase terminou de um jeito muito diferente do que eu esperava quando ela começou. Então, assim, é... É... Enfim, é... O que que eu posso dizer é que ele é ruim da melhor forma possível, o filme. O filme do Nicolas Cage. Tipo Sticks on a Plane. É, sim, sim, sim. Porque ele consegue aquela coisa de ser ruim, mas não parecer ser forçado, ser tão ruim que chega a ser engraçado e realmente, de fato, bom. Eu baixei um filme recentemente, que é justamente porque era com o Nicolas Cage, chamado Jiu-Jitsu. Só porque se chama Jiu-Jitsu. Ah, Jiu-Jitsu, eu tô ligado. Muita gente falou assim. É um filme chinês, não é? Sério? É. Eu não sei. Eu baixei ele aleatoriamente. Eu acho que ele é chinês, sei lá, cara. O Nicolas Cage faz qualquer coisa, cara. Ele é de final de novembro. Ele faz muita coisa. E ele faz, tipo, um atrás do outro. E é o cara do Ipman também, não é? Ele não tá nesse filme também? Tá, tá, esse filme foi uma produção chinesa, sei lá, de que país. Eu acho que, eu não sei se foi da China ou Hong Kong, não sei. Eu nem sabia que esse filme era bom. Eu só baixei pra chamar o Jiu-Jitsu e achei isso muito maneiro. Mas é bom. É bom? Enfim. Vamos continuar aqui. Nunca saberemos. Nunca saberemos. É. É que ele não viu ainda. Ele só baixou, eu acho. Não, é. Baixei por exemplo. Eu aluguei. É. Na mão que vai ser. Igual do Jiu-Jitsu no Kai-100? Sim. Então. Cara, esse próximo... Eu não sabia que durante um bom tempo eu achava que era sobre Jiu-Jitsu? O Jiu-Jitsu. O Jiu-Jitsu. O Jiu-Jitsu e o Kai-100. O Jiu-Jitsu e o Kai-100. Eu achei. O Kai-100. Ó de hoje o Sol Storm. Eu não aguento mais falar sobre esse jogo. Cara, todo evento tem esse jogo. Tipo, não é nem tipo que eu não queira jogar esse jogo. Inclusive, esse último vídeo foi o que mostrou mais do jogo. E parece que tá bem interessante. Você viu esse último trailer, cara? Eles adicionaram muita coisa no jogo. Tem mais mecânicas. Sim, sim. Uma porrada. É o mesmo da C-Kek. Ele parece que tá... O Alicerce é o mesmo, mas tem muita coisa em cima. Muita. Tá diferente. Entendi. Parece que tá bem legal o jogo. Só que eu não aguento mais falar. Mas tá acabando que vai sair dia 6 de abril. É isso? É, sim. É isso que importa. Fiquei tipo, caralho. Saiu dois. Infelizmente, ele decidiu ser lançado na semana do Ticket Drive, que vai ser o jogo do Alicerce. Aí ele... Mas eu gostaria de ver mais jogos do Oddworld, tipo aquele FPS e tal. Alguns diferentes, um pouco de... Bom, eu esqueci qual é o nome do criador dele. Lorne Lenning. Ele só vive pra Oddworld e ele vai passar. Ele já falou que a vida dele inteira vai ser fazendo o jogo do Oddworld. Então, provavelmente, a gente vai ver. A gente vai ver. É simpático. Você vê ele falando sobre... É um mundo interessante. Você vê a paixão que o cara tem pela franquia, que realmente... Ele é francês? Eu acho que não, cara. Lorne Lenning é americano. Eu acho que ele é canadense. É, é, é. É porque tem tanta cara de jogo francês pra mim. Tem, pior que tem. Eu adoro as participações dele no Giant Bomb. Eu acho ele sempre incrível. É porque ele lembra... É porque o Abe, ele lembra muito o Twinsen, do Twinsen's Odyssey, que é francês, que é do criador do Alone in the Dark. Os dois tem um Odyssey no nome, só que um americano. Parece ter paródia. Parece ter uma versão... Vamos fazer uma versão meio dark, meio humor negro do Twinsen's Odyssey. Parece muito isso. Ninguém nunca perguntou pra ele, mas eu acho que parece. E acho que é por isso que você pensa que ele é francês. Ele parece o Twinsen. Ok, vamos lá. Vamos seguir que a gente não saiu do primeiro assunto ainda. Vamos lá. Kena. Confirmaram uma data de lançamento pro Kena. Kena era um jogo que era pra ter... Lembrando que o jogo era pra ter saído no lançamento do Play 5, né? Ou eu tô maluco? Não. Não, não era não. Mas ele foi atrasado. Ele ia sair... Ele era pra ter saído em... Eu quase espirrei agora. A data era pra sair agora, em março, e foi atrasado pra 21 de agosto o jogo, né? É um jogo... Ele é um jogo... É outro jogo exclusivo de Play 5 e é lindo o jogo. Ele parece uma animação da Pixar... Sim. Uma animação da Pixar envolvendo essa frase não faz sentido nenhum. Tá incrível. Não, eu entendi, pô. É. Tá incrível. Visual. O jogo parece ser só ok, mas o visual tá incrível. Assim, não tem nada que diga que o jogo vai ser ruim. Realmente não tem nada assim, caramba, que jogo incrível, mas... Uma coisa que me destacou no gameplay é que parece ter um foco no combate, né? Tipo, você não vê tanto nesse tipo de... Nesse tipo de jogo de exploração 3D, assim. Então, sei lá. Ele tem potencial de, sei lá, ser um God of War bonitinho, assim. Essa é a impressão que eu tive olhando o combate um pouco, sabe? É, é. Pode ser. Eu só queria dizer aqui no chat, falando aqui. Eu, meu Deus. Que agora só falta o DLC do Kel. Ai, meu Deus do céu. Odeio vocês, Jack. Odeio vocês. Ai, saco. Ah, vamos nessa. Refrigerante de laranja. É, qual é o Good Burger? Eu sou maneiro. É, gente. Você lembra? Você conhece uma música do Ken and Kel? Não, isso é do Good Burger. O filme. O filme do Ken and Kel. É, o filme do sketch do Ken and Kel. Ah, tá. Ah, sim, sim, sim. Verdade. Que era uma das sketches, pô. Era uma das mais famosas do Ken and Kel. Ah, verdade. Eu não sei. Caralho, caralho. Eu não sei por que que meu cérebro derreteu. Agora eu lembrei o que é Ken and Kel. Na minha cabeça era uma dupla sertaneja. Que claramente tem o nome de uma dupla sertaneja também. Ken and Kel, pô. Sempre sabe o nome da dupla sertaneja. Ken and Kel parece. Ok. Ok. Te perdoa. Alguém, por favor. Se alguém conhece a dupla sertaneja Ken and Kel, por favor. Ken and Kel. Falando em música, adorei que no Deathloop, que é o próximo jogo que tinha a falar, né, Totoro? O trailer mostrou uma canção original. Maravilhoso. Muito, muito, muito aos moldes de Snake Eater. Totalmente. Totalmente inspirado em Snake Eater. Com a mulher cantando Deathloop. Mas ficou bom, velho. Não, mas o trailer era incrível. O trailer foi a melhor coisa. O trailer foi lindo. Foi a melhor coisa do evento, né? Ah, desde o primeiro, eu acho, né? O primeiro trailer já não era... Bom, era no teaser. E a mulher terremoto, Deathloop com déjà vu e ficou perfeito. Porque tem tudo a ver também com a mecânica do jogo. Ficou muito. É. A música ficou boa, velho. Ouso dizer, melhor que Snake Eater, a música. Eita! A música! Olha aí. A música. Olha aí. Eu não preciso nem ouvir a música pra saber que você tá errado. É porque é foda. É porque Snake Eater, independente da qualidade da música... Snake Eater é... Tá no... Tá no... Não, é porque a música... Fenômeno. A bagagem que vem com ela é muito superior, óbvio. Você falou que a gente ia te criticar porque você comparou o jogo com o Sonic e você mete essa? É. Como assim? É porque eu não me criticava o suficiente. Foi tentando mais forte agora. Vamos lá. Me critica quem morra. Mas o tema de Deathloop é tão bom quanto... Quanto... Smell of the Game. O tema de... Tearside. Olha... That is bullshit blazing. Mas, cara... Mas, cara... Vamos falar de Deathloop. Deathloop tá absolutamente incrível esse jogo. Tipo... Tá lindo. Cara, a estética desse jogo é uma coisa linda, cara. Tudo nesse jogo tá bonito. Ele parece ser... Ele parece ser, tipo... A evolução definitiva de tudo que a Arkane tem feito nos últimos tempos. Eles pegaram, assim... E se a gente focasse só... Eles ficaram vendo o Stealth Gamer BR matando gente de forma incrível. E se a gente focasse um jogo em ser basicamente só isso, assim? Então, você matando pessoas de foco parecendo incrível fazendo isso, sabe? Você ser uma pessoa mais brutal. É, porque essa sempre foi um problema que teve no Dishonored. Especialmente no primeiro. No segundo, eles tentaram corrigir um pouco isso. Porque, assim, é um jogo onde eles te dão várias ferramentas super criativas. Você matar as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eles querem que você jogue Stealth. Então, tipo... Você meio que contradiz, né? A jogabilidade, né? É. Mas não dá pra jogar dos dois jeitos? Tá, mas você é meio punido, né? Se matar demais da final ruim. É, você é meio punido, né? No Dishonored. No 2, eles mudaram um pouco isso. Você pode matar inimigo normal. E, além disso, principalmente, eles deram várias ferramentas não letais interessantes também. Que é a forma certa de se fazer isso. É só, tipo... É porque é foda. Mas eu não vou falar se divertir. Bom, as formas... No Dishonored 1, você pode ter uma granada que despedaça as pessoas. Você tem um negócio que inverte a gravidade. E a única coisa que tem legal no modo Stealth é um dardo tranquilizante, sabe? Tipo... Tá, tem umas coisas... Sabe? Entendeu? Sabe? Porra. Vai se fuder. Mas, então. Deathloop é um jogo que eles tentam não se preocupar com isso. É um jogo de ação. Tipo, você tem que matar as pessoas de forma mais violenta possível, né? É. Justo. Enfim. Mas eu tô bem animado pra Deathloop e vai sair em maio, não é isso? É um dos jogos que eu mais tô a fim de jogar. Eu tô na... É o mais... É. E aí teve o grande anúncio que foi a atualização do Final Fantasy VII pra Play 5, né? Antes da gente começar a falar, dá pra dizer que Intergrade é um dos piores subtítulos que a Square Enix já deu pra um jogo? Não. Porque tem muitos. Tem muitos. Final Fantasy é longe, meu irmão. Kingdom Hearts é o pior que ela botou pro Final Fantasy, com certeza. Cara, mas é que Intergrade... Eu já discuti com amigos que acreditam que os subtítulos do Kingdom Hearts fazem todo sentido. Cada um deles. Mas sabe o que é foda? O do Kingdom Hearts é ridículo, mas chega a ser engraçado. Mas é que Intergrade é tão um xoxo, sabe? Tipo, essa palavra existe? Existe essa palavra? Em primeiro lugar, em inglês. Existe Intergrade. Bom, Revenge existe? Quase foi o título de um Metal Gear. Eu acredito que Intergrade existe. Quase foi o Revengeance? É. Não, foi do Metal... Não, foi Gear, mano. Do trailer. É, foi Rising. Não, eu acho que é o Rising. É, Rising. Ah, não chegou a ser, né? Não chegou a ser, não chegou a ser, não. Ah, é verdade. É sim. Rising, Revengeance. É, acho que é Revengeance mesmo. Primeiro Gear Rising, dois pontos Revengeance. Eu acho que a gente ficou. Ficou a minha vingança. Tanto que tem um modo de dificuldade de Revengeance, tá certo. É Revingança. Revingança. Que nome? Revingança é como uma vingança. Existe a palavra Intergrade, tá? Revengeance não, mas Intergrade existe. É. Ok. Mas Revengeance é uma palavra que parece que deveria existir, quase. Inventa uma palavra aí, doutor. Peraí, calma. Eu não vou conseguir inventar uma palavra. Ah, ok. Desculpa. Tá, não. Pera. Não consigo. Mas é... Revingança. Mas... Mas enfim. É, Final Fantasy VII Remake foi anunciado. É... Agora, cara, é impressionante como... Como esse... Esse período... Intergrade Generations. Olha só. Tipo, inter... Opa, meu Deus. Intergrando Geração, eu não sei nem como traduz essa palavra. Entre Gerações, é confuso. Porque... Sim. Tipo, cara, toda hora tem um jogo que você tem que ler nas entrelinhas pra entender como você vai... Como você vai... Como você vai jogar ele de fato, né? Mas assim, vai ter um upgrade. Apesar de eles terem mostrado vários vídeos mostrando a diferença, eu não vi eles mostrando aquela porta com qualidade horrível do jogo. A porta é o mais interessante. Ah, é? Eu não vi eles mostrando isso. Eu estou curioso pra... O hype é a porta. É, eu estou curioso pra vocês vão consertar aquela porta... Devem consertar. Não, em másspero que sim. Porque o problema maior é pop-in, né? De texturas e tal. E o SSD do Play 5 resolve. Mas é porque no Play 4 você pode ficar 3 horas em frente daquela porta que não vai carregar a textura. Entendeu? Você pode deixar... Não, eu tô ligado. Mas no Play 5 deve resolver isso, sim. É. Se não resolverem, é de sacanagem. É, de vontade de propósito. Só deslação eu não vou resolver. Porque tudo da arquitetura do Play 5 remete a poder resolver isso. O que vocês acham do conceito do personagem secreto virando um personagem secreto de DLC? Nesse caso eu acho que é perdoável, né? É, então. Eu imagino que assim, ele não vai ser um personagem de DLC. Ela não vai ser um personagem de DLC. Eu acho que você vai... Não, a Yuffie é uma sede... É um guide, né? É uma sede... É, eu acho que o... É, mas ela é exclusiva do Play 5. Ah! Não, mas eu acho que... Não, eu acho que deve ser temporário esse DLC. Imagino que seja. Senão... Mas é pago? Não, então. Eles disseram que a aventura da Yuffie é exclusiva do Play 5 porque ela foi feita... É otimizada para o Play 5. Ah, claro. Óbvio, velho. Ah, talvez tenha sido... Bom, é não. É desculpa. É desculpa. É desculpa. Parece uma puta de desculpa. É porque se você está no Play 4, tinha várias daquelas portas faltando a textura. Não, você poderia falar. Ah, sim, que o DLC... Não, então, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Eu acho que quando a Yuffie entrar na história, que eu acho que eles vão colocar, eles não vão mantê-la só para quem tem esse DLC. Imagino que não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu acho que o Final Fantasy 7, a parte seguinte, vai ser exclusivo do Play 5. Vocês podem ter certeza. Ah, sim. É isso que eu estava perguntando. É por isso que vai. É, por isso. Não, sim, gente. Eu acho que é um teste. É, gente. Assim, se o DLC do DLC ser exclusivo de Play 5, gente, não esqueçam que vocês vão jogar a próxima... O próximo capítulo do Final Fantasy 7 no Play 5. Até porque se não fizerem isso, é muito cara de pau. Porque, tipo, se eles não conseguem colocar um DLC... Então, é óbvio que eles poderiam ter lançado esse DLC. É, a verdade é que é óbvio que eles poderiam ter lançado esse DLC para Play 4, né? Vamos ser honestos, né? É que eu acho que eles querem que você jogue de novo para não soltar o DLC. Mas, peraí, vamos só explicar tudo que a gente começou a falar das coisas e não explicou o que aconteceu. Então, Final Fantasy 7 Remake foi anunciado para Play 5. E vai ter esse DLC, que vai ser um DLC exclusivo para Play 5, que você vai jogar com a Yuffie, né? Aí sai um trailer do DLC. É um episódio, né? Que nem eu falo pra não dizer 15 episódios com o personagem. Ah, nem... Sim, sim. Episódio de Yuffie. É aquela coisa. Uma personagem... Olhando o trailer, parece ser, tipo, caramba, um monte de coisa para fazer. Mas é possível que o trailer tenha mostrado tudo que vai ter no episódio e dure duas horas só, entendeu? É bem possível que seja isso, sabe? Então, assim, não espere que... É um personagem bem agridoce para mim. Ah, mas... Ah, mas sim. Mas faz parte da história. É, mas por isso foi lançado como DLC. Tá lá para isso, né? Não, eu digo agridoce como pessoa mesmo, por causa de eventos do jogo. Ah, sim. Sim, no original. Que eu nunca superei. É trollagem pura. É... Mas, assim... Ela te trola. Mas, assim... Fala, 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 Guilherme. Não, o fato do jogo ter... Assim, ok, vai ter um DLC e tal, mas ele tem um upgrade gratuito para a versão de Play 5? Sim. Sim, vai ter. É legal. Vai ter. É, é legal, sim. É como deveria ser sempre, assim. É, acho que como deveria ser. E eles tentaram colocar... Seria tipo se a Nintendo vendesse só o Bowser's Fury. É, pois é. Mas se você tivesse comprado um jogo no Wii U, ele ainda funcionasse de alguma forma no Switch. É. Você já viu algum outro console da última geração rodar igual da geração atual? Eu nunca tinha visto. Incrível, né? Pois é. Eu não entendi essa pergunta. Não, porque você vai em Quark Forest e é horrível nos dois igualmente. Ah, tá. É bom. Mas, assim, sobre isso. E além disso, vocês anunciaram que o Final Fantasy VII Make vai sair na Plus, né? Desse mês. O que é bom ser. Só que você não vai ter... Quem tem a versão da Plus não vai ter acesso ao upgrade à versão do Play 5 do jogo. Ah, eu quero perguntar nada. O que é... Mas então, aí a minha pergunta. Eu tenho o jogo físico de PS4. Eu vou ter direito ao upgrade. Sim, vai, vai. Ok, beleza. Então, tudo tranquilo. Tô feliz de ter pagado pelo jogo, né? Fuck you, got mine. O que eu tava puto era, tipo, porra, eu não joguei esse jogo ainda, eu comprei ele e agora ele vai sair de graça? Mas então, se ele vai ter o upgrade, beleza. Então, e aí tem a questão de que, tipo, eu não sei se alguém falou... Falaram alguma coisa do fim da escuridade, se vai sair pra PC e Xbox? Não, não falaram nada. Pode ser que eles estejam segurando sobre isso, mas, teoricamente, na época... Ou pode ser que permaneça exclusivo. Então, quando Final Fantasy VII foi anunciado, eles falaram que a escuridade durava um ano. Eles falaram. A Square Enix falou isso, entendeu? Imagino que esse upgrade seja mais um... Deve ser a Sony renovando mais um ano. Deve ser exclusivo da Sony, não sei se pra sempre ou se durante um ano. Mas eu não sei se o Final Fantasy VII original, sem esse DLC, vai poder ser lançado pra PC. Eles não falaram sobre isso, né? É um negócio que aplaca muito a fanbase, né? É, não, mas peraí. De repente, esse Intergrade é a versão que vai sair pra PC também, entendeu? Uh, pode ser. Mas eu acho... Mas eu acho que já não falaram que esse DLC é só pra... Eu acho que o fato de eles terem falado tão que esse DLC... Não, calma, o Intergrade não é o DLC. Ah, o Intergrade, sim, sim. O Intergrade é a atualização do 3.5. Enfim, a gente não sabe ainda. Mas, sobretudo, a gente não sabe ainda sobre a versão do Final Fantasy VII pra outros consoles ainda. Não temos notícias sobre isso. Vamos abrir um rápido parênteses aqui, só pra falar mais dos outros dois anúncios sobre o Final Fantasy VII. Ah, dos jogos mobile? Importante, importante. Importante quando eles saírem pra um console de JT. O que é aquele Final Fantasy VII? Vamos lá. Vai, vai. Você falou. O Final Fantasy VII, The First Soldier... É o Battle Royale de Final Fantasy. Você tá sentado. Ele é um Free Fire de Final Fantasy VII. Ele é bonito. Você tá lá com os soldados... Ah, velho, foda-se ele, sei lá. É, você tá lá com... Você é um candidato... A Xeira tá formando o Soldier e você é um candidato. E aí, quem ganhar, vai se tornar o primeiro... Mas assim, mas eu achei interessante, assim. E o Free Fire, você sabe... Por exemplo, é bom, aqui pra mim... Porque assim, o problema de jogar jogo de celular pra mim sempre foi jogar o jogo no celular e tal. Tipo, eu sei que tem gente que você pode jogar um controle, você pode jogar na TV e tal. Mas aí, você vai jogar no celular, porra. Se tiver que fazer tudo isso. Mas enfim. Mais o Free Fire, por exemplo, você pode... Eu espero que você pode instalar um cliente no PC e jogar no PC, entendeu? Eu acredito que sim. Então, imagino que se o jogo fizer sucesso, dê pra fazer isso. Tô, tô, tô. O FF de FF, exatamente. Pra confundir tudo. Pra confundir tudo. Mas o anúncio mais legal... É. Foi o tal do Evercryst. Isso. E esse que eu quero entender direito. Porque parece ser um... Ele é um RPG. Esse é... Ele vai ser vendido por episódios. Uhum. RPG normal. Andou. Bateu. Mas ele não vai ser um remake do Final Fantasy VII original. Não, deixa de ser de certa forma. Porque ele vai passar... Pelo que eu entendi, ele vai passar... Por momentos... Não sei se o jogo todo, mas por momentos icônicos de toda a saga do Final Fantasy VII. Então, assim... É perguntar se é um retelling, mas o remake já é um retelling agora, né? Então, mas eu acho que... Pelo que eu vi do trailer, a parte do Final Fantasy VII, ela segue o clássico. Entendi, não o remake. É, é, é. Visualmente, o aspecto é o do remake. É, é muito estranho isso. Parece que a gente tá jogando o Final Fantasy VII... Parece que a gente tá jogando o mod que fizeram do Final Fantasy VII antigo, que colocaram o sprite dos novos. É, mas o diálogo e alguns outros detalhes são todos do original. E o que coincide com aquela teoria famosa de que o remake não é remake, etc. Mas o... É... Mas a parada legal é que ele não vai ser só o Final Fantasy VII, né? Vai ter o Final Fantasy VII... Vai ter coisas jogáveis do Advent Children. Third of Cerberus. Third of Cerberus. E o Before Crisis. Crisis Core e o Before Crisis. Before Crisis eu nunca... Ninguém jogou aqui, né? É. Porque ele é exclusivo de celular japonês. Mas, assim, existe o potencial de ser muito decepcionante isso de ser, tipo, cada episódio ser muito curto e não... Existe, lógico, sim. Mas eu acho que, ah... Eu acho que no... No desrespeito do Final Fantasy VII, a Square tem acertado, assim. E uma coisa que eu acho que é possível que aconteça é que quando lançar tudo isso, ele seja lançado num pacote só pra console. E tem toda a cara de... Pra console, sim. É, de que vai acontecer. O que isso merece. Isso, então parece ser o tipo de coisa que a gente eventualmente vai conseguir jogar, né? É. O lance no Steam, esse troço aí, pô. A galera que viu o trailer viu, por exemplo, a Aerith na primeira luta lá contra o escorpião. E isso dá a entender que pode ter elementos de gacha. Uhum. Que é possível mesmo. Eu vou te falar que eu tô animado pra poder jogar o... Não só jogar, né, o... Coisas do Dread of Cerberus no esquema de turno. Mas o Crisis Core, o sistema de turno normalzinho também, sabe? É, a ideia de pegar essas outras... Justamente porque é confuso, a ideia de você poder unificar todos os jogos é uma coisa que eu gostaria muito que fizessem um com outros jogos também. A ideia em geral é bem interessante. A ideia é muito boa. A ideia de ficar numa história só. Especialmente pra quem tem esse interesse, tipo, pô, quero conhecer a história para a Fantasy VII toda e tal. Até porque a gente pode, talvez, sendo muito otimista, pode ser que eles até tentem streamline algumas coisas da história, deixar um pouco mais fácil de entender e menos confusa, juntando tudo, né, então vamos ver. Mas eu tô curioso, eu tô curioso pra ver. Mas vocês acham que... Assim, eu tô curioso, eu gostaria de jogar, mas sendo 100% sincero, vocês gostam de todos os jogos de Final Fantasy VII? Sim. Porque eu só gosto do Crisis Core e do VII, pra ser sincero. Do original. Tá, continuando esse, só tem um... Do Dread of Cerberus eu não gosto. Before Crisis eu não joguei, né? É, eu... Eu... Eu gosto. Do Dread of Cerberus eu gosto. Eu queria ter terminado o Dread of Cerberus, mas eu não consegui jogar ele. Esse que é o problema. Ele é bem ruim. Mas... Mas é história, sabe? É história. Eu queria saber a história. Vocês vão ficar felizes que tem elementos do Dread of Cerberus no trailer da Yuff. Ó. É. Nesse sentido, tipo, transformação. Tem os soldadinhos do... Deep Ground, né? Não. Não. Era. É. É. Ah, tá. A gente falou que tem elementos de outras histórias. É. E aparece o rosto do Vice, que é o líder da... É o cara da... Ah, sim. Cada uma cor, não era? Uma coisa assim. É, cada uma cor. Era uma azul. É. Não era. Ok. Vamos... 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 Final Fantasy VII. Jogue aí Final Fantasy VII. Final Fantasy VII. Final Fantasy VII, é. Aí vamos falar do outro evento que teve, que foi o... Não é nem... Direct. Não é nem Direct, né? Porque é o evento da Nintendo, do Pokémon. Nem foi do... Evento especial de 25 anos. Não, não. Porque teve o Nintendo Direct, mas a gente já falou. Falou, pô. A gente falou sobre o Direct na semana passada. Falou, falou. Falou. A gente falou que foi 25 anos de Pokémon, que ele também foi um evento breve e que explicou... Falou rapidamente de três jogos, né? Basicamente. Falou primeiro do Pokémon Snap, que é Pokémon Snap, né? Não é isso? Pera aí. Pera lá. Você respeita o Pokémon Snap? Porque Pokémon Snap é um dos melhores jogos da vida. Não, não. Eu tô falando, eu tô falando, tipo... É um Pokémon Snap, é isso. Não tô falando, tipo... É que não tem um pouco de explicar. Ah, desculpa. Me exaltei. É Pokémon Snap. É, é. Você sabe que eu acho. Ok, mas é Pokémon Snap. Visualmente, eu tô achando a direção de arte desse Pokémon Snap bem fraquinha, né? Eu achei o oposto. Agora, agora, não é esquisito como Pokémon tá fazendo três jogos e os três jogos são completamente diferentes visualmente um do outro. É, não tem nenhuma coesão. E é completamente diferente do Pokémon Sword & Shield também. Tipo, caralho. É. O Pokémon Snap, ele parece... New Pokémon Snap, né? O nome é esse? New Pokémon Snap. Eu só tô preocupado. Fala. Tem o que te falar. Não, não. É que ele só me parece muito, assim... Sabe aqueles vídeos todos que tem, assim, ah, fulano recriou o Pokémon vermelho na Unreal Engine? Unreal Engine 4, tá. Ok. É, e aí tem uma iluminação bem... Bem... Bem genérica. Uma coisa, tipo, meio tentando pegar pro realista, assim, e tal. O New Pokémon Snap não passa essa vibe com isso. Ok. Você acha? É, eu acho. Faz sentido. Eu disse o que eu disse. Mas eu meio que... Eu não vi o suficiente pra... Ou eu curto essas porras. Eu tenho uma queda pra essas porras aí. É. A galera debocha muito. Eu acho que... Eu só tenho medo deles perderem a essência do gameplay. Tipo... Porque não é só você tirar foto. É, tipo, a pontuação. A pontuação é a parte legal do jogo, pra mim, pelo menos. Eu não vi porque... É, fica isso. Não é tão difícil de recriar. É, porque... Pelo que eu vi pelo trailer, eu senti que eles tão focando muito em, tipo... Ah, pra pegar uma moldura legal e colocar um sticker aqui, aqui, não sei quem fazia uma foto muito bonita com o filtro sépia. E... Eu não quero brincar de Instagram. Eu quero jogar Pokémon Snap. Bom, vamos... É. Vamos ver. Eu tenho os dois. Vamos ver. Porque tem que incorporar os photomotes dos jogos atuais. Não de foto, né? Eu já noto ali isso pra Instagram. Eu odeio Instagram. Paga 400 reais e descobre. Isso. Vai sair daqui a pouco, né? Vai ser os remakes. Caralho. Tem os remakes de... É, óbvio que eu vou pagar. Eu queria tanto jogar. Pokémon Diamond Core. Eu fiquei tão, tão afim de jogar aquele Bravely Default 2, cara. Só que aí eu vi que custa 300 reais. Aí eu... No mesmo hora. A gente comprou a Jill um pouquinho. Ela falou que ele é bem difícil e eu não tô afim de jogar JRPG. Muito menos um difícil agora. A amiga minha do Hotchê comprou e tá curtindo. Mas ela perdeu uma luta, tomou o Game Over e ela falou que ela quase chorou. Porra. Porra. Eu não sabia que era difícil. Eu fico até... Tô com vontade de sentar e chorar. Porque isso é uma das coisas, rapidamente, depois a gente volta a falar de Pokémon, que eu tô jogando... Eu tô jogando Yakuza Like a Dragon. É tão difícil achar um JRPG que tem batalhas desafiadoras. Yakuza Like a Dragon tem algumas batalhas que você... Tem. Que você chora. E você chora. Você precisa pensar. Você precisa pensar no JRPG. É legal, assim, sabe? Interessante. Porque vem os inimigos muito fortes do nada e você precisa saber qual é a fraqueza dele, senão você vai se fuder. É. Mas ele é. E às vezes tem que saber de cabeça. Uhum. Enfim. Aí o outro jogo que falaram foi o remake do Pokémon... Do Diamond Pearl. Eles conseguiram uma façanha com esse remake aí. Que a galera fala zoando que é o Pokémon Buddy Poke, né? Que o pessoal tá... Buddy Poke. Eles conseguiram deixar o remake mais feio do que o original. Eu vou... Então, tem isso. Tem isso. Exato. Mas uma coisa que eu queria perguntar genuinamente, sem nenhuma maldade. Só eu acho a pior geração de todos do Pokémon. Não, não, não. Você é o único que acha isso. É uma geração maravilhosa. Então, mas eu perguntei isso enquanto eu tava vendo. Teve algumas pessoas que falaram que era a pior geração de todos. Teve gente falando que era a melhor. Mas assim, no mínimo... Então, mas eu acho que é uma geração que divide opiniões. Pelo que eu entendi. É, não é das melhores, definitivamente. Não, pode ser. Mas eles colaram três. Eu não sei se eles fizeram do três agora. Não, fizeram. Remake do três? Não, fizeram. Porque era... Eu acho que tem. É o que tem a versão primal do... Omega Rov e Alpha Safira, né? Que tem o primal Galdon e sei lá, né? Tá, ok. Muito beleza. Então, a próxima seria a Black White. Dizem que é muito bom. Eu tô muito curioso pra jogar. A Black White é facilmente a pior de todos. É, eu tô... É pior de todos, você acha? É facilmente a pior. Eu acho... Assim, falaram que a história era maravilhosa e eu achei... Ah, acho que isso vai ser opiniões diferentes. Eu acho isso só. É, sim. Eu acho que tem isso. Uma coisa que me incomoda no Diamond Pearl Remake. Além do jogo ser mais feito que o original, porque o original tem... É, ele é muito feio. O original tem uma pixel art linda. É, pois é. Mas aí acontece. É isso que é douroso, né, cara? Que é tão bonito, cara. Mas aí, sabe uma coisa que me deixa incomodado de verdade? Assim, a gente tava falando de coesão antes. Uma coisa que me deixa incomodado de verdade. O remake do primeiro jogo, que saiu na terceira geração, ele obedece o padrão visual dos jogos da terceira geração. Então existe uma coesão. Os remakes da segunda geração saíram na quarta geração. Mesma coisa. Remakes da terceira geração saíram na sexta geração. Mesma coisa. Doura bonitinho e tal, não sei o quê. Aí você tem o Sword Shield, que tem um estilo gráfico que é feio, mas assim, tá lá, já foi feito. Tá lá. Feio. Mas sim, tá lá. Aturo parabéns, amigo. Agora, entendeu? Já comprou o bolo, agora aturo parabéns. Mas, eles tomaram uma decisão aí no remake do Devont Pro. Fizeram o bonequinho e pareceu um chaveiro, assim. Me lembra muito aquele Mega Man Powered Up, sabe, de PSP? Pô, sim, era o remake do... Então, só que sem o charme do Mega Man Powered Up, que era meio cartoon skin, que eles andavam fazendo... Então, mas tem um remake melhor dele, não tem? Do X, no caso. Então, o X... Ah, mas é outro jogo. E que é mais fiel. Tamo, tamo mudando isso. Aí, aí eles tomaram essa decisão aí com o Diamond Burley. E... Então, é bizarro, cara. Como não tem... Agora, eu tava refletindo uma coisa rapidamente agora, quando a gente tava falando sobre isso. Cara, trabalhar em Pokémon deve ser chato pra caralho. Você tem que refazer todos esses Pokémons pra cada... Primeiro, por causa disso, porque não tem nenhum parâmetro de artístico, né? Os jogos mudam a cada versão. Então, você tem que refazer todos os... Sei lá quantos Pokémons tinha na época do Diamond. Eu acho que eles refazem, não, velho. Eu acho que eles refazem. Não, não, não é que eles refazem. Mas, no mínimo, eles têm que renderizar todos esses Pokémons, entendeu? Eles não podem só copiar o... Até podem, né? Não podem? Sei não, cara. Até podem. Sei não, hein? Mas, mas te falar... Assim, todo mundo só fala da Game Freak pra falar de Pokémon. Mas eles fizeram dois jogos que eu acho legítimamente legais, que não tem nada a ver com Pokémon. Que é o Giga Wraker e aquele Tomba de Awesome Elephant. Tamo, The Kick-Ass Elephant. Eu gosto desse jogo. Kick-Ass Elephant. É, eu nem sei. Eu gosto desse jogo. É Game Freak. Eu gosto daquele... Eu acho que ele é uma plataforma, é. Eu gosto desse PC. Eu gosto desse PC. E não sei se saiu pra Nintendo. Eu acho que não saiu pra Nintendo. Harmonix? Não conheço. É um de 3DS musicalzinho. Bem bonitinho desse. Ah, não conheço. Não conheço. Não conheço. É triste. Tristíssimo esse remake. Sobre o remake do Pokémon Diamond and Pearl, ele apareceu um remake do Pokémon Diamond and Pearl. É isso. É isso. Essa é a minha... Essa é a minha... Meu belo... Triste remake. Essa é a minha... Uma arte feia. É isso, é isso, né? É. Mas teve o Pokémon Legends Arceus. Pokémon Legends Arceus. Pois é. Esse é um jogo que eu fiquei bem menos empolgado do que a maioria das pessoas ficaram com esse jogo. Ah, as pessoas se empolgam, né? É. O Gabriel Totoro. As pessoas se empolgam. Especialmente o fã de Pokémon, ele, acima de tudo, é uma pessoa carente. Exatamente. Depois começa a teorizar. Ah, é. Eu achei, em primeiro lugar, esse jogo, sim, tem uma direção artística legal, entendeu? Tipo, tanto do trailer e tal, mostrando aquela coisa japonesa. A ideia de Pokémon no passado é uma ideia maneira e tal. Aquela Pokébola de madeira é muito maneira. É muito forte. Eu achei bem, bem... Eu gostei também. É, isso é bacana. Esse é o detalhe bacana. Não faz nenhum sentido, mas foda-se. É, é. Mas, assim, mas, cara, deixa eu falar rapidinho. Cara, eu achei primeiro que, tipo, a galera ficou falando assim, ah, é o Breath of the Wild de Pokémon. Falei assim, espera aí, gente. Calma aí. Porque, assim, uma forma de você saber o quão errada é essa informação, se você olhar todo o trailer, todo o gameplay que você vê, só tem um boneco andando, de um ponto a um. A única ação que você vê é ele correndo e tendo a luta Pokémon, que parece ser ir jogando Pokébola. Assim, você não vê nenhuma transversabilidade, ele escalando alguma coisa, ele pulando alguma coisa. Eles fizeram... É só o gráfico. É mundo aberto e o gráfico. O pessoal sabe o que é isso. É o gráfico do Wild Pokémon. Eles fizeram um corte vertical bem cru, basicamente, né? Tipo... É verdade. Ele dá um rolamento aqui. Vamos ser justos. Ele dá um rolamento e, em um certo momento, ele fica agachado na grama. É isso. É o Dark Souls. É isso. Uau! Agora, eu vou te falar... Eu vou te falar que, assim... A ideia do jogo me agrada muito. Eu tô... Não, assim... Foi o que mais me deixou interessado em todos esses anúncios. A verdade, o jogo tá... E, tecnicamente, o jogo... Ele parece que tem erros no trailer. Tem uma hora que o Pokémon meio que teleporta do nada. Parece que, tipo, o jogo tá incompleto. Tem umas quedas de frame rate, assim, bizarras. O jogo rodando... O jogo rodando a 30 frames. Tipo, 30 não. E um Pokémon específico... Não, 30 é muito, né? É, 30 é muito. Não, o jogo tá rodando a uns 15, né? Tem parte que, claramente, tá uns 10, 15 de verdade no trailer. Dá pra ver. Não é nem exagero. Mas aí tem um Pokémon que tá em 6 frames. É, pois é. Eu não entendi aquilo. Eu não sei se é uma decisão artística do jogo, que as animações são... São menos frames que o normal. Alguém... Eu não lembro quem foi que falou, talvez tenha sido um amigo nosso, que falou que parece a skin do Miles Morales no Homem-A-Nem lá. Só que no jogo todo. Eu... É, óbvio que o jogo, gente, ele tá sendo... Tá no meio de desenvolvimento ainda. Sim, mas parece que tem isso. Pode melhorar. Mas a gente sabe que a Nintendo tem um histórico de não valorizar tanto, assim, frame rate liso. Tudo bem, mas é que... Mas o jogo não é. Tem um limite, né? Porque o jogo não é. A gente acha que tem limite. Não, porque realmente... Ela presta sim, que é isso. Ela presta estabilidade. O jogo tá cravado em 15. É, é, é. É isso. Você não pode falar que ele não tá liso. Não, no geral ela faz 60 e 30. O ato do Switch que não colabora. É, pois é. Se você está de third party, você faz um jogo do Switch que custa até 15. Não a própria Nintendo e não as próprias... Mas é porque a Nintendo tem o Brave of the Odd, que é um jogo que tem bastante queda de FPS, né? Então, ele tem esse ponto aqui. Não, mas esse é um jogo perfeito, doutor. Ele é... E estando jogando o Hyrule Warriors também, eu vejo muito. Ah, mas aí já não é mais a Nintendo, né? O Hyrule Warriors, apesar de ser publicado pela Nintendo, já é. Ah, ah, achei que... Pô, pô. O mesmo preço. É da Omega Force? Só eles fazem o Mussol. Eles têm monopógeno de Mussol, né? A lei, obviamente, da preocupação com a performance do jogo, que vai ser uma bosta. O Switch é uma bosta. E a Game Freak é uma empresa bosta. Enfim, nada dessa equação pode dar certo. Eu fiquei preocupado que eu vi uns serrilhados ali, que eu tenho certeza que se eu passar a mão na tela pra limpar uma poeirinha, eu vou cortar o dedo. Não, é bizarro. Não, assim, tipo, a resolução do jogo. A qualidade das texturas do chão, assim, sabe? Não, assim, qualidade de textura, essas coisas assim, eu acho que é beta. Aí dá pra relevar um pouquinho. É, performance é o que me preocupa de verdade. Mas aí eu vou te falar um negócio. Aí a gente pensa assim, mas pô, podia outra empresa fazer Pokémon, se isso é Game Freak? Então. O Diamond Pearl, o Diamond Pearl está sendo feito por outra empresa. Volta que deu merda. Pois é. Entendeu? Não tem instalação, meu irmão. O negócio é... Pois é. E podia ser com a Unreal Engine 4, com os gráficos que você reclamou de fangame, que ia ser melhor. Será que é beta? Não, mas olha só, a Unreal, ela não... Ela não precisa ter aquela direção de arte... Não precisa. Aquela iluminação genérica pra caralho, porque... Já que estamos falando do... Mas até isso ele é melhor, eu tô nesse nível já que eu foda-se. O jogo do ano Guilty Gear Strive, ele é da Unreal. Ah, sim. A verdade, ele é Unreal Engine 4. É, sim. Já que a gente tá falando sobre isso, será que quando esse jogo sair... Porque, assim, é foda isso, cara. Agora, com a geração nova começando a entrar, vai ficar cada vez mais difícil lidar com esse jogo de Switch, né, cara? Porque, puta que pariu. Caralho, já tá foda, assim, sabe? E, assim, cara, será que até 2022 não sai essa versão nova do Switch? Ah, pior que a gente não sai, não. Ah, eu acho que... Em 2022, talvez. Eu acho que esse ano eles anunciam. Cara, é que não é possível, cara. É que é bizarro, cara. O Switch agora, ele é equivalente a duas gerações atrás, né? De hardware, né? Sabe? Tipo, é bizarro. Tá feio já, tá feio já. Mas o Switch tá sepultando o PlayStation no Japão todo? Não, tá entendendo pra caralho, mas isso é verdade. E a Nintendo é muito... Tudo indica que ele deve passar do PlayStation 4 esse ano, em número de vendas do Switch. Pois é. Então, assim... Esse é o console mais vendido de todos os tempos. Eu não acho impossível, não. Sei lá, não. É realmente... Não acho não. Especialmente porque se lançar uma nova aviação, provavelmente vai ser considerado junto, assim, sabe? Então, realmente é... É, eu vou te falar que eu não sou contra a ideia, assim, pessoalmente, de comprar um Switch Pro. Eu teria um Switch Pro. Ah, assim, eu não gosto da ideia, mas eu faria também. Uma pessoa que comprou o Switch há alguns meses atrás... Pois é. Ele, literalmente, tem um Switch há três meses agora. Então, o que faria eu defender essa ideia ou não é se eles adicionarem uma retrocompatibilidade, uma coisa pra melhorar a performance de dois jogos antigos do Switch. Seria legal. Isso seria uma coisa que, cara, faria toda a diferença pra essa decisão. E eu realmente espero que você... A minha esperança é que a própria Nintendo falou, na época, quando fez a parceria com a NVIDIA, ela falou, ela pode jogar isso fora depois, mas eu gosto de lembrar disso. Ela falou, a NVIDIA falou e a Nintendo marcou o que era. Um dos atributos da parceria seria uma retrocompatibilidade. Seria uma coisa pra você poder manter os jogos com os hardware seguintes e poder crescer junto. Ou seja, se vai ter upgrade gráficos, eu não sei, mas acho que os jogos que podem rodar melhor naturalmente vão rodar melhor naturalmente. Pois é, sabe? É porque qualquer coisa a gente fica feliz com o Switch. Já é uma upgrade, é. Entendeu? Sabe? A gente fica feliz com o que quer que seja, né? Mas vamos ver. Vamos ver. Porque ser dono de videogame da Nintendo é, acima de tudo, ser carente. É, exatamente. Eu descobri isso bem rápido. É verdade. Carente de bons serviços? Carente de bons jogos? Bons exclusivos? Carente de um menu maneiro? Carente de um controle que não quebre? Carente de... Carente de... Carente de... Carente de... Auxílio emergencial pra poder comprar jogo? Refante? Bom. Uma política de refante que vale a pena. Enfim. O que mais temos pra falar? Temos mais coisas pra falar. Vamos falar da EA, então? Já que a gente tá falando de... Vamos falar da... Porque hoje tem notícias ruins e boas da EA, né? Tipo, então... É. Olha aí. Quer dizer, ruim parece... Já vai entrar aí. É ruim porque ninguém se importa, né? De fato. Essa é a verdade, né? Que basicamente essa semana a EA cancelou o update que tava programado do Ante, né? Que seria o Ante Next, né? Que era aquela... Então, tipo, jogando um pouco a água fria essa ideia, que todo mundo acha que... Ah, não pode lançar um jogo ruim que ele vai ser consertado depois. Não tem problema. Se deu certo com o No Man's Sky, vai dar certo com qualquer... E com o Final Fantasy XIV, né? É, com o Final Fantasy XIV vai dar certo com qualquer coisa. Então, basicamente eles tinham anunciado que eles iam fazer uma atualização, iam mudar todo o conceito do jogo. Só que eles anunciaram que eles desistiram disso, o tal do Ante Next, né? Foi um negócio que foi... Foi cancelado. Basicamente o Ante morreu. Ele ainda tá vivo, o servidor ainda tá no ar, pra todas as duas pessoas que jogam, né? Entendeu? Não, mas acabei de ver só uma só. Acabei de ver só uma só. É só uma pessoa que tá jogando. Já tem nada pra acabar porque... Até o final desse... Até o final desse podcast não vai ter mais ninguém. Isso, até o final da gravação. Só por isso vai entrar eu lá pra pegar no EA Play pra jogar. E tá no EA Play, né? Então a pessoa assina de zoação e joga. Deve ter essa galerinha jogando de zoação, pra ver qual é. Uhum. O que que tem? Mas tem previsão de quando vai acabar essa porra? Não, não, não. Eles falaram que os servidores vão continuar rolando. Eles não falaram sobre isso. Obviamente vão acabar. Eu não acho que vai demorar. Não, não, não acho. Não acho. Em alguma... Algo me diz que... Mas assim, eles devem manter por um bom tempo ainda. Até por uma questão de... Já que, tipo... De provar que... Até porque o jogo foi... Não tem processinho. É. Das pessoas que compraram também, né? Pois é. Aliás, eu devia ter entrado no subreddit oficial do ontem, quando deu esse anúncio. Oh! Devia, tá? É uma das coisas que eu mais gosto de entrar é entrar em Reddit de jogo falido, cara. Que empada, né? Ah, subreddit. Dá pra você ver ainda. Eu gostava muito do Reddit do BattleBot. Era muito legal. Nossa. Eu não gostava. Era defendendo. E você vê todas as fases do Grief, né? Todas as fases que você passa. A galera falando assim. A galera entrava e falava... Ah, porque é isso aqui que é o Overwatch. É. Budget. Não é Overwatch. É. Eu creio antes. Aí tem a fase da incredulidade, do ódio, da aceitação, entendeu? E da apatia, que é quando chega na parte final, é quando ninguém mais se importa. Entendeu? É quando já tá... É a parte mais... É o momento mais triste disso. Mas... Foi o meu processo quando o Chate 4.5 saiu. Agora ele tá melhor. Mas enfim, sobre o... Então é isso. Eles anunciaram. Eles falaram lá dizendo que foi afetado pelo Covid, o desenvolvimento do jogo e tal. Mas assim, não tô querendo... Não, deve ter sido verdade. Não, deve ter sido verdade. Mas é porque assim... Não que não seja, mas é que realmente o Covid fudeu muita coisa, né? Do desenvolvimento do jogo. Sim. Esse negócio, esse negócio veio pra ficar mesmo, né? Esse negócio do Covid veio, ô, ô, pegou a gente de surpresa, né? Quem diria? Quem diria, assim? Deu... Ah, tá osso, tá osso. Rapaz. E esse tal de Covid, hein? Pois é. Poxa vida, né? Vocês viram? Rapaz. É. Mas aqui, sobre o... Estamos enlouquecendo, hein? Fala. Do que que a gente tava falando? Sobre o... Então, Next foi cortado. O Covid fodeu o jogo. É, o Covid matou, é. É, o Covid matou o One Wanting, que é uma coisa que talvez ninguém suportou tanto assim com isso, né? Não, mais ou menos. Existe o risco das pessoas ficarem boladas porque entra pro grande hall de jogos que a EA matou, né? Mais um jogo que... Jogos e estúdios que a EA já matou. A EA já matou muita coisa aí. Desde tempos mais primórdios, já matou muitos estúdios por aí. Por aí, por aí. Mas ainda não matou a Beto. Matou o Bullfrog. Me doeu até hoje o Bullfrog. Mas, assim... Matou a Origin pra criar um clone de Steam e usar o nome do cadáver. Origin e... Mas, então, a notícia boa é que... Tem um monte de notícias, é. Pelo menos, aparentemente, a... A BioWare tá boa. Tá bem. Eles, inclusive... Eles, inclusive... A verba foi remanejada, né? Basicamente. É. Inclusive, eles falaram que o... Eles anunciaram que o Dragon Age 4, que era pra ser um jogo como serviço, né? Que nem o Dragon Age Inquisition. Lembra do modo multiplayer Dragon Age Inquisition? Que coisa legal. Alguém jogou aí? Tipo, ninguém. Não. Eu lembro que ele existia. Então, obviamente, ninguém jogou. Por que que eles fizeram aquilo, sabe? Era pra ser um jogo de... Um jogo de... Um jogo como serviço. Ia ter um modo multiplayer que ninguém ia jogar também, né? Só que aí, finalmente, a EA, a EA, o jogo incêndio, não fizesse isso, sabe? Se eles fizessem o jogo single player? É. Pois é. Que é o que eles sempre... Não. Que é o... Um jogo single player. A EA. Uau. Que é o que eles... Que é o que eles sempre... Sempre deveriam ter feito, né? É... E aí o... Enfim. Aí eles anunciaram que o... Que o... Que o Dragon Age 4 vai ser um jogo single player. E teve algumas entrevistas também com o diretor de conteúdo do EA Games e tal. Que falou que eles... Falando sobre... Sobre... Qual vai ser o futuro, assim, dos estúdios trabalhando com a EA. E segundo... Segundo, acho que é uma mulher que é diretora. Ela falou que eles vão dar mais... Mais autonomia pros estúdios. Eles vão poder controlar o destino das franquias e tal. Não sei se isso vai ser verdade ou não. É... Só olhando. Só olhando. Seria do interesse deles. Porque... Historicamente, não tem dado certo. É, não. Não. Eles precisam fazer isso. Eles precisam começar a dar o braço ao Tom S. Eu acho que... Vocês acham que o... O jogo lá do Jedi pode ter sido um ponto de virada por ele? Foi isso, mas foi o ex. Foi o ex. Foi o ex que eles deram. Foi o ex. O artigo do Jason Schreier falou que foi por isso. Foi o que... Pelo tanto de cópias que o Jedi Fallen Knight... Vendeu? Para nada. Melhor opção. Mais de 10 milhões de cópias. Um troço assim... Fallen Order, né? Fallen Order, Fallen Knight. Me estreia com... Foi 10 milhões. 10 milhões de cópias. Pelo que eles disseram, né? Foi. Foi um dos jogos mais vendidos do ano. Foi por isso. Então, o jogo single player tradicional usaço. Vendeu para um caralho. E o jogo é bom, né? Vendeu mais que muita coisa. É, ele é ótimo. É muito bom. Eu adoro, eu adoro. Sim, sim. É legal, é legal. Então, eu adoro. Isso me dá um pouco de esperança, porque um dos últimos estúdios que a EA comprou foi a Codemasters, que faz o Fórmula 1 e o Grin. Pois é. E eu já estava... Mas a Fórmula 1 tem uma cara boa para ser um Game of Service também, né? Mas tem... Talvez ainda vire, hein? Assim, acho que esse perigo ainda existe. Ainda existe, sim. Existe. E eu vou te falar, ele tem um Battle Pass. É. Sim, antes de ser a EA. Imagina agora, cara. Mas dependendo do Battle Pass, não é uma coisa tão absurda assim, né? Existe Battle Pass e existe Battle Pass, né? Sim. Mas, enfim... Mas eu achei uma boa sacada da EA ter falado, assim, ter... Assim, que ela jogou bem. Ela falar que cancelamos o Anthem, mas aí falar... Mas falar logo depois que tirou os elementos semelhantes ao Anthem do... Ai, mano, o Dragon Age? Foi uma excelente tacada, porque conseguiu realmente virar o jogo. E não, viu? Só, não é porque a EA é uma assassina de franquias e de empresas. Quer dizer, porque ela realmente, ela desistiu do formato de Game as a Service. É, o que é... Puta que pariu, que é porra. É, o que pode... Eu tô puto, que tem empresa ainda fazendo jogo com essa porra. Então, a gente tava comentando sobre isso antes da gravação, né? O que pode ser o início de uma guinada de mudança nesse sentido. Porque a gente tava comentando sobre isso. Sobre isso. Porque, assim, obviamente, tem vários desses jogos de Game as a Service que não dão certo. Teve o Avengers, que não vai dar certo. Nossa, como é que você flopa um jogo dos Ligadores, hein? É, entendeu que eles conseguiram essa façanha. Tem o Anten, que a gente já tá confirmado que vai ter isso. Só que a questão é que, por exemplo, existe jogos com serviço linda. Espadrão suicida que a Orden vai lançar e que, se ela não mudar, vai flopar também. Então, o problema é que, às vezes, é muito difícil mudar esse tipo de coisa. Especialmente quando, primeiro, especialmente quando já é um cerne central do jogo. Por exemplo, esse do Espadrão suicida, ele parece ser um jogo totalmente focado nisso. Não parece ser, tipo, sabe? Não tem como eles transformarem. O Dragon Age é um caso que, claramente, eles tiveram... O Dragon Age é uma série de RPG single player que eles foram meio que obrigados a adicionar um serviço do jogo. Parece ser uma coisa mais fácil de se tirar. Mas, assim, o problema é que, assim, essas tendências que a gente vê no mundo dos jogos, desde, sei lá, desde quando teve o boom do WoW, até antes disso, quando teve o boom do Doom, dos clones de Doom. Entendeu o que seja? Tinha 500 clones de Doom. Só que, naquela época, você fazia um jogo em 6 meses, entendeu? Você realmente fazia um clone de Doom em 6 meses ou até menos. Se eu vou viajar, tem jogo que é feito em menos tempo. Era 6 meses. Mas, sim, dava pra fazer um jogo bom por menos de 6 meses, você não fazia. Mas, se você procurar, deve ter alguém que fez um jogo em 4 meses, sei lá. Mas, enfim, mas é que quando teve o estouro do MMO, por exemplo, que foi realmente a primeira tendência do WoW, principalmente, né? Teve uma porrada de gente que tentou, vamos fazer o WoW Killer e tentar fazer. O problema é que fazer esses jogos leva muitos anos. Leva 5 anos, por exemplo, às vezes, fazer ou até mais. E aí, tipo, e aí mesmo, aí é uma coisa meio triste, que é tipo, você vê o iceberg chegando, entendeu? O design já tá anunciado, entendeu? O nosso jogo não vai dar certo, porque ninguém mais se importa com isso. Mas a gente não consegue mudar mais isso, né? É. Começa a tocar violino. É, começa a tocar violino, assim. Por exemplo, teve alguns... O próprio Elder Scroll Online foi meio que isso, assim. Porque o jogo até deu certo, eles conseguiram consertar, mas é um jogo que tá sendo feito há muito tempo. Ele começou a ser feito na época em que o WoW tava bombando, assim. Saiu muito tempo depois, quando já tinha passado um pouco esse boom. Esse boom, eles conseguiram até manter o jogo relevante, mas, assim, claramente... Tem uma fanbase dedicada. Tem, tem, mas claramente não foi o WoW Killer. Tem uma fanbase sólida. A gente pode dizer com tranquilidade que não matou o WoW, né? E a gente viu a mesma coisa passando com o MOBA, a gente vê algo parecido com o Hero Shooter. E Game as a Service é um pouco isso também, eu acho, sabe? É. E... Então, assim, eu acho que é uma coisa que... Que, assim, eu não tô falando que não existam jogos como serviço que dão certo. Obviamente existe, eu acho que não existe. Porque não existe jogo... E vão existir, mas é que essa receita de looters... De enfiar looters shooter onde não precisa enfiar looters shooter... É mais do que Game as a Service. É o que vai flopar monstro. Que é o que aconteceu com o Vingadores, o Marvel Avengers. Vai acontecer com o Esquadrão Suicida da Warner. Vai, cara. É, é porque, cara... É porque o problema é que esse formato de jogo tipo 10... É uma coisa muito difícil de se sustentar, cara. Porque você tem que ter um balanço muito, muito, muito certo entre... Ter um número de conteúdo suficiente com a qualidade que você precisa ter. Você não pode só jogar missão repetida. Tipo, mata 10 coisas. É, vai lá faz. É, entendeu? O que aconteceu, pelo menos no caso da Square... Foi o que aconteceu. Vai lá, faz, irmão. E claramente eles não estão preparados para fazer isso. Então também vai lá, faz, irmão. Não, velho. Não estou preparado para... É isso. Ontem, né, é bizarro. Ontem parece que tem várias partes do jogo que não se comunicam. Aquela parte da cidade que é em primeira pessoa. E aí, tipo... Nossa, sabe? É muito louco. É tipo um Battleborn em elevado a décima potência, sabe? É tão horrível. Eu acho que o Battleborn falhou mais pesado, não? Sim, sim, sim. Mas eu acho que o investimento foi maior, não? Ah, provavelmente sim. Sim, mas o Battleborn tem aquele rumor de que era a forma que a Gearbox tirava dinheiro de todos esses projetos do Battleborn e do Alien para produzir o Borderlands 3, né? Tipo, eles meio que isso tiram... Sério? É, tem essa história que rolava, né? Mas sobre... Agora, é uma coisa interessante. O pessoal está falando de outro jogo que saiu a demo, que é aquele Outriders. Não sei se alguém jogou aqui. Eu... Um tiquinho só, mas joguei. Eu joguei um pouquinho... Eu não joguei o suficiente para... Fiquei com preguiça de jogar depois de um tempo. Mas é uma coisa que... Uma coisa que... Ele parece ser um... Ele parece ser um... 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 A mecânica de atirar nele parece legal. Foi o que eu vi do jogo. Mas assim... Mas tem uma coisa interessante que você vê em muitos desses jogos a servir, você vê no Avengers, é que parece que as partes do jogo são meio que são... Que não se comunicam bem, hein? No Avengers tem um pouco isso. Tem a campanha single player, que ela tem o orçamento como se fosse um jogo triple rei, com um monte de cutscene e tal. Momentos dramáticos e tal. No Outriders você tem um pouco isso também. Em alguns momentos da história, a história parece ser uma história super séria. E uma puta exposição de personagem contando o background do seu personagem que você acabou de criar. Só que as coisas... É, tem árvore de diálogo, de RPG mesmo. É, tipo árvore de diálogo. E aí de repente... Só que ao mesmo tempo parece que não se encaixa com o resto do jogo, sabe? As coisas assim. É meio difícil. Ah, isso aí parece equipe mudando ao longo do desenvolvimento, né? É, porque não é equipe. É que eu acho que às vezes são... É, não. São equipes diferentes fazendo, só que são meio que equipes trabalhando em direção opostas, entendeu? É meio que isso, assim. Ah, sim, não. Exatamente. Deve ter tido algum conflito aí de... Enfim. É, sei lá. Pessoas de expressão diferentes. Ah, o próprio Destiny tem isso, né? Pô, a história do Destiny 2 tá escondida numa side quest que você pega num vendedor dentro da cidade, sabe? Como que tava antes. Eu nem sei como é que tá. Eu acho que eles tiraram a história, na verdade, nessa última no Destiny. Alguém vai me corrigir aí. Eu falo que teve uma história dessa. Mas eles curaram bastante conteúdo que era da campanha, entre aspas, do Destiny 2. Pois é, ou seja, se o Destiny 1 e 2, que são o maior sucesso desse troço, é cheio de problemas que frustram os jogadores, porra, imagina um feio que minha mãe mandou. Porra. O Destiny 1 eu gostava. Sim. O Destiny 2 hoje em dia é um jogo bem legal. Ele tem muito conteúdo, muita coisa pra fazer, entendeu? Eu acho que eu gastei muito tempo no Destiny 1 e aí eu cansei, sabe? Mas, cara, é interessante. É um bom jogo pra você jogar e, cara, é um dos jogos free to play mais generosos que existe. Não precisa pagar nada. Você tem muita coisa pra fazer no Destiny 2. Muita coisa. Assim, sem ter que gastar dinheiro nenhum. Isso realmente é um negócio indiscutível. Mas, enfim, só voltando a falar sobre isso, resumindo, é uma coisa boa. Eu gostei disso da EA e vamos ver o que vai acontecer nessa história. Transformar a notícia ruim e a notícia boa. Achei esperta a parte deles. É, não, é, é. É, foi bom. É. Falei muito, tô cansado. O que mais a gente não tem que falar? Tem mais notícia. Fale sobre o trailer. Não tem mais. Não tem mais notícia. O trailer de Alden Ring. Você fala um pouco, Matheus. Você assistiu o trailer do Alden Ring. Eu vi também, só que eu... Todos nós vimos agora. Você colocou ali no... É, só que eu acho que a qualidade estão conseguindo... O que você conseguiu ver? Não, a qualidade é péssima. A qualidade tá bem potato, né? É, que basicamente, só pra quem não entendeu, teve um vazamento de um trailer de Alden Ring. Um pedaço de um trailer que a gente nem sabe se é o trailer que vai ser lançado daqui a pouco ou se é uma versão antiga de um trailer que não era pra sair. Enfim, é... Mas é isso. Mas é a primeira vez que temos um gameplay de Alden Ring. Me fala aí o que você... Tô até vendo agora, de novo. É um Dark Souls menos travado, né? É um Dark Souls meio Sekiro. É a impressão que eu tive. Parece que é um jogo que leva adiante todas as melhorias de tudo. Ele tem uma cara de Dark Souls, mas ele tem um mundo aberto para cacete. E a movimentação... A animação são mais fluídas, tipo Sekiro. E, caraca, ele tem coisas assim... Eu vi imagens muito doidas. Ele tem... O mundo é rico. É bem interessante o visual dele. Ele tem criaturas gigantescas seguindo suas vidas, mas gigantescas mesmo. Tipo o Sheriff da Colossus na porra do mundo. Eu não sei como é que isso vai se manifestar no jogo, porque... Não sei se vai escalar a porra do monstro, você só foge dele. Sabe? Tem... Dragão. Isso ainda não é nenhuma surpresa, né? Porque, né? Esse Demon Fucking Soul já tinha e o Dark Souls sempre teve, mas... Caraca, o visual dele parece incrível. O visual não é incrível, mas o que tem nele, as coisas que estão nele e a forma como elas estão ali... É muito promissor. Principalmente vindo de quem vem. Ah, sim. Vindo das animações, tem algumas animações que parecem ser... Vou dizer, tipo... Reaproveitadas. Mas é a Frossoca, gente. É, não sei se é reaproveitado, mas assim, não parecem ser as coisas mais incríveis do mundo. Não é a coisa mais Nakedian do mundo, é. É, é. Mas... Mas... Mas os elementos estão lá. Mas o mundo aberto e tal... Tem ele antes de andar de cavalo agora, no jogo, né? Sim, sim. Ela é cavalo. É. E... E tá pronto, né? Isso é interessante. Estamos chegando perto do dia que veremos alguma coisa mais... Tá ficando pronto. Tá. Eu... Eu... Essa... Esse vazamento me deixou muito feliz pelo cara do Elden Ring News. Do Elden Ring News. Que é o site que tem... Vai completar um ano que ele lança um vídeo falando uma notícia sobre o Elden Ring. Ele tem conteúdo agora... Por cada frame pode ser um vídeo pra ele. É, sim. É, tá certo. Claro, por exemplo. Então... Vai ter conteúdo pra criar... Eu tenho conteúdo pra... Ah, será que... Essa árvore aqui... A árvore, inclusive, parece um pacho do Dark Souls, então. Ah, será que tem um paralelo com o Dark Souls? Não sei o que. Vai começar todas as teorias. Vá ativídeo. Vai começar a fazer esse merda. Vá ativídeo. Ó, aparentemente, segundo o chat, ele lançou cinco vídeos hoje só. Puta que carilho. Só hoje ele lançou cinco vídeos. Ele tá... Só o Web que nem bro presta. Ele tá se esbaldando. Sensacional. Tudo isso. Mas fica tranquilo que essa galera... Essa cara... Tem uns canais no YouTube que são especializados em falar um assunto só. Que eles conseguem achar assunto das coisas mais improváveis que você. Eu gosto muito de um... Assim, eu não gosto, de verdade. Mas tem um que é sobre cultura pop, que é o Emergency Awesome. Cara, que... Assim, saiu... Eu não sei se vocês viram que saiu um teaser do nome do filme do Homem-Aranha. Ah, sim, sim. Eles vazaram em sacanagem, né? É, não, não, não... É, mas eles fizeram... Eles saindo da... É, fizeram um anunciozinho lá e tal. É, é o anuncio do nome. E aí, ele destrinchou, assim, coisas que tão no fundo, no cenário. Tudo que tem no... O nome do filme é relevelado num... Num quadro branco, assim. Com um monte de porcaria. Tem bastante coisa pra se falar. E aí, ele vai analisando tudo. Óbvio que eu não assisto o vídeo todo, assim. Mas eu acho tão engraçado. É engraçado. Porque o cara... Ele lança vídeo todo dia. Todo dia. Acaba o... Acaba de sair o WandaVision. É. Impressionante. O Pedro Nerd. É. Acaba de sair o WandaVision. Aí o cara vai falar dos... As referências do episódio e não sei o quê. É um nicho, né? É, pois é. É um lixo. O problema é que é o tipo de coisa que se você abrir a Wiki agora, você aprende em... Em muito menos tempo. É que depende, cara. Porque a galera fala de umas coisas, assim, que nem na Wiki fala. Eles falam de... Mas a gente não... Mas não dá pra colocar de uma forma recisa. Mas é que as pessoas gostam. A galera gosta. É que a galera gosta disso. O pessoal gosta de ligar um vídeo, deixar um vídeo passando falando sobre o que você gosta. Entendeu? É isso. Eu gosto também. Eu coloco uma da Lória, às vezes. Não, e como são quatro pessoas falando de coisas que gostam, então mais ainda. Nossa. É, sim. Normal. Mas é porque a ideia desse vídeo, desse tipo de conteúdo é isso. Tipo, por exemplo, você gosta de, sei lá, de Guilty Gear. Entendeu? É isso. Aí tem um canal que fala de... O Guerra consome qualquer coisa. Se tiver um canal que o cara... Todo dia ele fala sobre... Não vou dizer o que o Guerra faz, mas tem gente que fica lá um vídeo de dez minutos falando do personagem tal, de Guilty Gear. Não diz assim, é uma coisa que você gosta e é um cara falando sobre alguma coisa que você gosta? Ou uma mulher falando sobre alguma coisa que você gosta? Então, assim, não tem muito... Não sei se eu for tanto com... Geralmente, é informativo. Não, nem... Cara, mas não é... Ou informativo ou é de comédia. Mas é que às vezes não é nem isso. Às vezes é só, tipo, a pessoa falando sobre... Nem pode ser tão informativo assim. É só, tipo, caramba, ela usa uma roupa azul e aí por causa disso ela anda, sabe? Tem uns canais que são, assim, bizarros, assim. Sabe? É uma sugeria. Eu assistirei esse canal aí, falando sobre a roupa azul da boneca do Guilty Gear. É, então. É isso. Exatamente. É isso. É isso. É, então. É basicamente isso. Eu tô lavando um prato ali, entendeu? Eu tô lavando a louça, tô botando a roupa na máquina, ou tô pendurando a roupa. Ou tô... Sei lá. Qual que é a merda? Tá aí. É... Google Stadia, né? O Stadia está com... Segunda... Segunda extremação que eu tô dando aqui na câmera. Tipo... Nesse episódio. Jejuei, irmão. Te saiu... Mas teve algumas coisas... Teve algumas coisas legais sobre o Stadia, né? Tipo... Teve? Ah, teve? Não, legais não. Legais, tipo, interessantes. Não tem nada de legal acontecendo relacionado ao Stadia, né? Não, assim... Um bold statement, né? Acho que não teve nada legal no Stadia desde o anúncio, assim. Mas, assim... Uma das coisas mais bizarras foi aquela notícia que saiu que, aparentemente, o Google estava pagando dezenas de milhões de dólares para os estúdios portarem o jogo pro Stadia, entendeu? Eles literalmente pagaram, aparentemente, coisa de mais de 10 milhões de dólares para o Ubisoft fazer o port de Assassin's Creed para o Stadia. Entendeu? Tipo... É o método do Google, né? Tipo, taca mais dinheiro. É, tipo, cara... Vai funcionar. Parece que do Red Dead foi isso. É. Também. Red Dead foram dezenas de milhares de dólares para a Rockstar fazer o port. Milhões? É, de milhões. Milhões. Milhões, sim, claro. É. 20 mil dólares. Isso provavelmente explica por que o port de Cyberpunk do Stadia foi tão bom, né? Que muita gente elogiou. Disse que era uma das melhores versões do jogo. É a versão do Stadia. Tá aí a explicação disso, né? Porque é uma coisa muito louca. É uma coisa, obviamente, não sustentável. Porque você tem que ter um interesse dos estúdios em lançarem o jogo naquela plataforma. Não, é tudo errado. Eles lançaram como se fosse um Gmail, como se fosse um serviço Google que você pode lançar lá e me que foda-se. Ah, um dia cresce. Não, irmão. Aquele, assim, quando fecharam os estúdios, a gente vai falar dessa parte também. Aham. A gente vai falar que fechou os estúdios do Stadia, né? Sim, sim. É, é. Pois é. E... Que o Jason Frye falou que fechou os estúdios. Sim, também é. E disseram que... E foi nem que vazou. Eles inferiram que o motivo pelo qual o Stadia desistiu dos estúdios foi com a notícia de que a Microsoft comprou a Bethesda. Que é uma coisa que parece em pé nem cabeça, mas se você analisar, faz todo sentido. É porque, basicamente, o Google entendeu. Entendeu. Mas, cara, meu irmão, a gente tá aqui brincando de pé bolinho. Ele tá brincando de fazer castelhinho de cartas e a Microsoft comprou, botou um maracanã em cima da frente da tua casa. Fiz o vulcão de baking soda. Não, você fez o vulcão da aula de ciências e a Microsoft veio e trouxe o vulcão assim. Trouxe. O que ele manjaram. De fato. Pessoal pra frente. E aí, meu, puta, velho. Fudeu. Eu acho que bateu um fudeu. Eu acho que bateu a ficha do quanto que eles estão despreparados pra... Isso acontece muito comigo na faculdade, quando eu vou fazer a apresentação. Aí alguém faz a apresentação antes e é muito boa a apresentação. E, tipo, você não preparou o que você vai falar na sua apresentação, sabe? Sim. Enfim. Total. Acho que eles perceberam o quanto que eles estavam despreparados. E, cara, é uma troço muito imbecil. Quando é que vocês lançam um console e aí depois vocês começam a fazer os jogos, cara? Fazer jogo demora pra caralho. É. Porra, qualquer imbecil saberia dizer isso. Porra, eu sou de um fúdio índio pequeno e eu saberia dizer isso pro Google. Google. Tem quatro imbecis aqui pra falar isso. Contrata a gente. Velho. Não, me contrata não. Phil Harrison é um idiota, cara. Ele conseguiu flopar o Playstation, o Xbox e a God's Teja. Incrível. Esse cara é um desastre. Sabe o que? Piormente ele vai conseguir um emprego ganhando bilhões. Que vai ruinar outra coisa e ganhar bilhões pra isso. Eu odeio esse cara. Só se cresce. Só se cresce. E é um vergonha pros carecas do mundo inteiro. Ele queima o filme dos carecas do mundo inteiro. Se desgraçado, eu odeio esse puto. Melhor ou pior do que o David Cage. Mas isso aí, olha só, botar esse camarada aí pra chefiar a sua divisão de videogames é como querer colocar Wanderlei Luxemburgo pra salvar o seu time. É tipo isso. Mas a comparação com o técnico de futebol da Série A do Brasileiro é perfeita, é isso. É dar oportunidade pra uma pessoa completamente ultrapassada que já provou mais de uma vez que não consegue, que é incompetente, entendeu? É tipo... É esperar que você vai ser campeão com o Abelão. Pois é, exatamente. E aí perder a liderança na penúltima... Olha só, é... Mas vem cá, a gente tem uma ideia, assim, vaga, que seja pelo menos do... De quanto foi a aquisição da Bethesda pela Microsoft? 5. 4 bilhões? 4 bilhões, foi em... Bilhões. Foi quase 10 bilhões, foi uma coisa louca. É. Bilhões? Bilhões, bilhões. Ah, então tá. É. Não, foi 7.5 bilhões, foi isso. 7 meses, 7 bilhões. Aquela língua de diabo no Todd Howard não funciona mais. Mas assim, tem uma coisa interessante sobre isso, que foi um ponto até que eu acho que até o Jason Shrek falou, cara, se o Google, ao invés de te pagar, tipo, dezenas de milhões de dólares pra Rockstar, tivessem realmente investido, sei lá, em estúdios pequenos, índios, tipo, dando um milhão pra cá, pra 20 estúdios índios promissores fazerem um jogo, entendeu? Provavelmente teria sido um investimento muito melhor do que isso, sabe? Que vai que, sei lá, algum desses jogos... Também teria flopado, mas seria melhor. Ah, mas vai que algum desses jogos faz um sucesso, tipo, sei lá, tipo, Valheim, por exemplo. Chama atenção, né? Que foi um jogo que saiu e estourou pra caralho, sabe? Às vezes um jogo desses já faz toda a diferença, entendeu? Mas... Gente, Rocket League era aí. Sei lá, porque... É. Por muito, a taxa pra entrar no console é barata, né? Não é que nem... Eu ia falar que é tipo Half-Life Alyx, que é um jogo que todo mundo sabe que é foda, mas ninguém jogou. É, pois é. Mas ali é diferente, porque o Half-Life Alyx é a Valve pagando pra ver. É que tem um preço imenso pra comprar um Half-Life caro. É o experimento, né? É o que não liga, a Valve não liga. Se ninguém jogar, foda-se. Não muda nada da vida dele. É o que não liga. É o experimento, então. Eles estão se aventurando numa coisa que eles nunca fizeram. Falaram no chat de Fall Guys. Assim, a galera indie é onde tá... É, botavam Fall Guys na atividade. É, é o risco, obviamente. Você pode fazer 20 jogos e nenhum desses jogos leva a lugar nenhum. Mas pelo menos é melhor. Mas seria melhor do que você tentar tão... É a distinção da Bethesda, que nem o Sonia que só falou aqui. It just works. Cara, eles tinham que ter feito isso muito mais devagar, assim, não lançar. Eles tinham que ter juntado vários estúdios e ter feito, sim, essas parcerias com os estúdios grandes, sim. Mas devagar e ter o estúdio... Já que montou, torrou o estúdio deles e comprou estúdios e outros jogos já existiam. Porra, passe os anos fazendo, pelo menos três desses jogos, pra poder lançar. Que não dá, cara. É muito caro você entrar no segmento dos games. É muito caro. E muito longo. É demorado. Não dá pra você chegar assim e achar que vai dar certo. Então é óbvio que é flopar, porra. Você tá falando do Phil Harrison dele? Deixa eu ler uma citação interessante aqui. Um site reportou que... Eu esqueci qual o nome do site. É Videogame Chronicle, sei lá. Reportou que um dos projetos cancelados do Stadia era um episódio de terror. Quer dizer, era um jogo de terror episódico feito pela Kojima Production. Essa porra... É, teve isso. Foi um dos projetos cancelados. Esse cara é um jogo que poderia ter feito empurrar os... Calma, calma, calma que você vai gostar. Calma, calma que você vai gostar. Essa proposta particular foi dita que foi bloqueada diretamente pelo Phil Harrison no ano passado. Foi isso. Esse cara é um imbecil. Esse cara é um imbecil. Um jogo que poderia ter empurrado o Stadia por pura curiosidade. Exatamente. Esse idiota vai lá e cancela. Esse cara é uma atrocidade. Esse jogo era exclusivo de Stadia? Esse jogo não existe mais. Então, o Kojima tinha comentado algumas vezes no ano passado que ele estava envolvido em outro projeto. Que aparentemente era esse projeto. Pode ser até que o projeto saia para outra plataforma. Entendeu? Mas tudo indica que esse... Que agora... Não significa que o jogo morreu. Porque pelo que eu entendi, o... O Kojima ofereceu esse projeto para o Stadia e eles recusaram. Foi isso. Assim... Eu já não gosto desse cara a partir do princípio que ele parece... Alguém comentou que esse cara tem que ir para a EA. Ele já foi da EA, não é? Ou não? Ou não? O Phil Harrison nunca passou pela EA. Não, EA não. Ah, ainda não. Ainda não. Ele foi na Nintendo para testar o negócio. Bota ele na Nintendo para testar o negócio. É só sucesso. Bota ele na Nintendo, que é para testar o negócio. Pois é. É para testar o negócio. E o outro projeto era um jogo do... Que assim, também... Assim, esse é uma coisa que a gente... É duvidoso. Que foi um projeto do Yu Suzuki. Que com todo respeito ao Yu Suzuki... Eu não sei. Eu acho que... Já passou a época dele. Eu com fã de Shenmue... Eu com mando equipando com o Shenmue 3. Dobre a sua língua para falar de Shenmue 3 e do Yu Suzuki. Não, não. Espera aí. Ah, Shenmue 3. O Suzuki é ok, mas do Shenmue 3. Dá para falar assim tranquilamente Shenmue 3. Não dá. Você gosta de Shenmue 3, de verdade? É. Ah. É. Carinho. Ah, também tem carinho, mas... Carinho. Dizem que é bom... Vamos negociar. Eu paro de defender Pelicórga se você parar de defender Shenmue 3. Fechou? Vamos negociar? Não, eu não estou defendendo, não. Entendeu? Então pronto. Eu queria só... Então pronto. Coloca fogo na lenha. É. Ai, caraca. É, não. Esse é... Esse é que você já entende. Cancelar. Ninguém vai comentar que eu falei fogo na lenha? Tá bom. Fogo na lenha? Ah, lenha na... Ok. Não, eu falei de propósito, mas achei que eu ia comentar e ia ser engraçado. Eu estou errando todos os timings hoje. Desculpa, desculpa. A gente está falando de muita coisa. Desculpa, um pouco. É, não. A gente está overwhelmed. É muita coisa. É. Muita emoção. O que mais a gente tem para falar aqui? Eu queria muito esse jogo. Agora eu estou triste. Eu quero esse jogo do Kojima. Eu também quero, porra. Eu acho que não pode acontecer. Eu não acho que esteja o fim desse jogo. Eu acho que... Tomada. Tomada, né? Também não acho, não. Vou juntar o Deutoro, o Jiu-Jitsu, vai fazer o sonho de todo mundo. Isso aí vai dar. Isso aí vai dar. Isso aí já. Faro o Fantasy VII Remake não ia sair também. É. Ele não ia acontecer. Acredite nos sessões. Shenmue III não ia sair. Talvez não devisse. Talvez não devisse. Mas para mim a coisa mais incrível do Shenmue III é que ele não serve para nada para a progressão da história do jogo. Essa é a parte mais incrível do jogo. Ainda assim... Eles ao invés de tentarem acabar logo com isso. A gente conseguiu lançar o Shenmue III. Ele foi fiel ao que ele queria ter feito em 99. A gente conseguiu lançar essa merda. Mas não. Ele acha que ele vai conseguir lançar o Shenmue IV. Entendeu? E o 5, o 6, o 7, né? Porra. É melhor terminar numa nota baixa do que numa nota alta. Porque eu acho que o Shenmue II é um jogo muito bom. Mas é que não acabou. Por quê? Mas por que é ruim terminar numa nota baixa? Eu não entendi. Não, é melhor terminar numa nota baixa do que numa nota alta. Por quê? Porque eu queria mais Shenmue. Agora eu sei. Agora não quero mais. Todo mundo vai ser uma merda. Não quero mais. Ah tá. Agora eu tô satisfeito. Não, o 4 vai ser bom. Tem uma volta, mas fez sentido. Agora entendi. O 4, se eles fizerem o 4 no dia, eu gostaria muito que fosse bom. Não vamos fazer. Deixa eu falar. Não vamos fazer. Eu não acho que eu vou fazer. Não vamos fazer. Não vamos fazer. Fica tranquilo que não vamos fazer. Pode... Daqui 15 anos a gente conversa. É, sim. O que é que você sabe ter 2.0? Isso. É, tem aquela... Cara, é só que essa notícia eu meio que não tô sabendo muito direito. Tem aquela notícia do Sinking City. Do Sinking City, é isso? Ou não? Era outra coisa que você queria falar. Nossa, isso aí é cabeludo, né? É. Não, tem duas. Tem essa do Sinking City, mas é que não sei se interessa. Porque, assim, a treta é bizarra, mas um jogo que não interessa. É, mas é um caso bizarra. Mas fala do que você tá sabendo aí. Ele não interessa. Eu achava que ele era bom. Eu ia falar de outro que eu vi aqui, inclusive, por telepatia, que não foi no chat, não. Foi telepatia minha, assim. Eu entrei no inconsciente coletivo Vampire Masquerade 2. Ah, é verdade. Tá dando ruim de novo. Deu mais ruim. Sim, a gente não falou sobre isso. Não, agora deu ruim. Mas, assim, eu vi vários... É, então... Então, o Vampire Masquerade 2 já era um jogo que já tinha sido adiado. Já tinha saído de toda a equipe de desenvolvimento. Não, tinha saído grandes nomes. Agora saiu a equipe inteira. É, então... A gente sabia que ele seria amaldiçoado só porque a gente queria muito ele. Nossa, sim. E tudo que a gente quer não dá certo. Mas, dessa vez, a Paradox, que é a publisher, né, anunciou que a Hardsuit Labs, que era o estúdio que tava fazendo o jogo, não vai fazer mais o jogo. O jogo continua existindo, só que vão passar pra outros... Pra outro estúdio. Então, outro estúdio vai... E não falaram o que é dele. Mas, eles vão retomar... Não, eles vão manter, pelo que eu entendi, eles vão manter o trabalho que foi feito. Tanto que eles agradeceram todo o progresso feito até agora e tal. Você, Rutia, você que eu acho que é a pessoa que mais trabalha com esse tipo de voz. Como é receber um projeto que já foi feito com uma equipe completamente diferente na tua mão? Tipo, então, vamos trabalhar com isso aqui. Não, você olha o código e diz, que porra é essa? Quem foi o idiota que fez isso? É isso aí, mano. É isso aí, entendeu? Eu tenho dois palpites desse jeito. É um bizarro, né? Eu tenho dois palpites sobre quem vai tomar as Hards do Vampire. Kojima Productions. Me deu, Kojima? Caralho, isso é muito... Isso é sério isso. Eu queria. Eu queria. Ou o Wanderlei do Shimbum. O Wanderlei do Shimbum é o nome. O pó fechou vai resolver isso aqui. O pó fechou vai tirar o Vampire da gente. Esse filho é da puta. Esses queimarrosca que não fizeram esse jogo. Esses queimarrosca que fizeram esse jogo. Manja rola. Manja rola, rapaz. Manja rola. Manja rola. Manja rola. Caralho. O Wanderlei do Shimbum confirmado como o desenvolvedor. Foi o Shimbum. Foi o Shimbum. Foi o Shimbum. Foi o Shimbum, caralho. Mas, cara, mais uma coisa que eu vi. Eu vi nada confirmado. Mas nessa notícia, em várias notícias, eu vi uma galera comentando que parece que... Que o desenvolvimento... Que o que fez a Paradox se parar é que, aparentemente, esse estúdio estava trabalhando muito mal o jogo. Estava há meses sem... Há mais de seis meses sem ter um progresso no jogo. Então, assim, por mais que a gente tenha essa sensação de... Poxa, sacanagem. Tiraram o cara que era um dos criadores lá, que era o Brian Mitsuda. A verdade é que a gente não sabe o que estava acontecendo no desenvolvimento desse jogo. Pode ser que os caras sejam putas dos incompetentes, entendeu? Não interessa que eles sejam os criadores originais do jogo, que a ideia do jogo foi deles, entendeu? E o projeto não estava andando, entendeu? A gente não sabe exatamente o... O surreal é que o jogo anterior a esse desse estúdio... Esqueci o nome agora. Hard Light Retribution, alguma coisa assim. Era um FPS genérico multiplayer. Aí os caras vão lá e me pegam um RPG. É que nem os caras que fazem RPG, quererem pegar e fazer um GTA futurista. É, é um gênero completo. É uma matemática meio cyberpunk, assim que fala. É, entendi. É meio isso. Você vê que é uma muda, eles não estavam preparados. Ah, eles fizeram aquele Black Light, eles busquem um jogo multiplayer, fit player. Eu lembro desse jogo. Ele é até bom, ele era até bom. Uma porra, uma... Aí você pegar e fazer um RPG do Prime, do Soda, logo depois de fazer FPS multiplayer, assim, e vai... Não, vai, eu te mato no peito. Eu não mato no peito, não, irmão. Não mato no peito, não. Até porque Vampire não era um FPS, era um... Mas o Vampire era em primeira pessoa, é por isso que achou que pudesse matar no peito, mas não. Não, irmão. Dava pra jogar em terceiro. Sim, também dava... Eu jogava só de melee, não jogava de bala. Até porque era horrível. Era horrível. Era horrível, era horrível. Era horrível de qualquer forma, mas um RPG era pior. Era pior. Era aí. Cara, eu só conseguia jogar com... Era tremeri, que era o que tinha o Blood Magic. Não, você saia apertando o botão e batia nas pessoas. Chega um ponto que você ficava forte. Eu só conseguia jogar o Vampire com o de mágica, que era o tremeri que era. Aham, sim, sim. Só com o tremeri que eu conseguia jogar. Eu gostava de virar lobisomem com um gangrel. Mas assim, mas é sobre o... Mas enfim, a gente não sabe o que aconteceu. Esse jogo tá amaldiçoado. A gente sabe que deu ruim. Deu ruim. Mas assim, eu ainda espero que saia alguma coisa boa em algum momento, seja lá quando for. Mas existe uma chance grande desse jogo ser cancelado. Então não criem, não criem expectativas. Talvez não cancelado, mas acho que a qualidade dele já tá caindo vestigilandamente. Antes de sair, né? Não, então nada que tinha parecido tinha sido legal. Os gameplays que saíram do jogo, que agora a gente vai fazer, sei lá, dois anos que saiu, sei lá, não estavam bons, entendeu? Então assim... Não que o jogo precise ser bem lapidado, porque o primeiro não era. O primeiro era... Sim, mas poderia também. Não poderia, mas seria... É, a impressão que eu tenho também é que tem esse conflito também com a Paradox não aceitando o nível de trash que o jogo tava com falada a ter. Até porque não é, não foi trash proposital, né? O Vampire que é o problema. Não, não era, óbvio. Era ambicioso demais pra época. Mas eu... Agora eu tô no ponto que... Ele não era Dead Premonition, assim, sabe? Tipo, que era um jogo que todo mundo sabia que era um... Que era... Era o Two Peaks, basicamente, né? Toda vez que vocês falam de Paradox, eu confundo com o selo de música do SBT, sabe? Mas eu já tô no estado que o... Pra mim, o Vampiro 2... Eu só quero que a história seja boa. Eu não faço questão de jogo. Minha expectativa desceu muito, assim. Mas vamos falar de outro estúdio que não tinha experiência com RPG, que foi fazer um RPG. Expulsaram o cara que era lendário de RPG também. E que PSG vai dar ruim? Qual? Da Inlight 2. A história é a mesma. Deu ruim também pra esse jogo. Deu ruim igual. E é bizarro. Se você me perguntasse... Cara, eu realmente amaldiçoei muito. Se vocês me perguntassem em 2019, qual era o jogo que eu tava mais esperando pra 2020, eu ia dizer Die Inlight 2, Cyberpunk 2077 e Bloodlines 2. Parabéns. Fui muito feliz, né? Claramente deu tudo certo. A maldição é nossa, tontor. Eu tava em junto e tava com você. Os três jogos que não... Pior que o Die Inlight 2, eu vou te falar que o Die Inlight 2, eu tava achando que tava muito mentiroso, aquela fatia vertical. Tava muito mentirosa. É, pois é. Tava ambiciosa demais pra... E não deu outra. Aí começa a pause. Começa a pause. A gente fala que a gente não gosta de falar de videogame. As pessoas acham que é brincadeira. As pessoas acham que videogame é diversão. A gente adora videogame. Não sempre. Vocês não sabem como é que é torcer pro Flamengo junto com o Totoro. O nosso chat em dia de jogo é... É foda. É difícil. Deprimente. É um sofrimento puro. Aliás, nunca mais... Por que tem um cara no chat que chama Sonny Eriksson? Eu não sei. É um bom... É muito bom. Sonny Eriksson. É um bom, 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 bom. É um bom, bom, bom. Desculpa. Mas é... É. Sofrimento. Ai, ai. É... Gente, acho que a gente falou bastante coisa. Tinha mais coisa pra falar. Aconteceram outras coisas. Tipo a história do Think Seed que a gente meio que... Eu não peguei ela toda. Porque ela é cabeluda essa história. Então a gente tem que... Tem a ver com conflitos de estúdio. Estúdio e produtora. Eu cheguei a editora. Enfim. Editora. Então eu acho que é isso que a gente vai falar sobre videogames. É, e é com essas histórias de desespero e esperanças destruídas que a gente encerra mais um pausa. É isso que você tá dizendo? É isso, é isso. Então... Então... Pelo menos o Get to Get Strive sai em abro. Isso, vamos confiar. Confia na que System Works. Algum jogo bom vai sair. Tem jogos pra sair. Alguns vão ser bons. O que dá pra sair pra março em videogame aqui? Ah, tem coisa. Deixa eu dar uma olhada rápida aqui. Enquanto você tá vendo, falaram aí de Flamengo campeão no chat. Deixa eu só mostrar aqui o papel de parede do celular, que é esse papel de parede bonito pra caralho aqui. Octa. Opa, espetacular. Opa. Octa. Nossa, lembrei. Agora, telepatia também não foi o chat. Que é o jogo do Fuck the Oscars. It Takes Two. Ah, é verdade. Tem dois erros. Sai agora em março. It Takes Two. E sai o Desqueriz e o Final Cut também. Sai em março. Também. Esse é muito bom. Que março sai o Snyder Cut também. Snyder Cut. Não, não. Para com isso. Para com isso. A gente vai ter que ver aquela merda. Eu vou pegar essa cor pra rir. Eu vou pegar essa cor pra rir. Eu vou pegar essa cor pra rir. Eu vou passar quatro horas sorrindo. Relaxa que é isso que vai salvar o universo cinematográfico da DC. Ah, é. É isso que precisamos. Mas sabe o que é pior? O pior é que eu acho que a gente não vai nem rir. A gente só vai achar ruim do Snyder Cut. É isso? É isso. É isso que vai ser enfadonho. E não vai ser quatro horas. Não vai ser uma coisa divertida. Porque é divertido ver o filme do Nicholas Cage que eu tava falando. É verdade. Falando mais cedo. Entendeu? Não vai ser engraçado. Vai ser quatro horas. Vai ser enfadonho. Ver quatro horas de um... De Zack Snyder não vale a pena não. Não, falei certo. Eu vou fazer igual eu fiz com... Igual eu fiz com o... O irlandês que eu assisti meia hora por dia. É bom, boa, boa. Bom é isso. Vamos ver isso. Transformando o seradinho. Inclusive deve fazer um ano a última vez. Todo ano eu revejo o Senhor dos Anéis assim. Como série de TV. Cada... Dividido em uma hora e meia. Porque o Senhor dos Anéis é pesado, né? Mas você vê os Jack or Scott de cada um deles. Sim, claro. É metade. É metade de cada filme. Eu vejo, eu paro na metade e cada um continua. Continua no outro dia. Eu sei. Mas é bom, é bom. Nunca, nunca fica ruim. Nunca fica ruim. Não, não. É tranquilo que você pode fazer isso dez vezes que nunca vai ficar ruim. Mas aí você tá comparando a obra de um homem como Peter Jackson com o Zack Snyder. O J.R.R. talking. Dos dois, né? Dos dois, né? Juntamente. É, trabalha em equipe aí. Trabalha quatro mãos. Mas aí você tem... Eu gosto muito daquele áudio do Snyder Cut. O cara fala, Snyder Cut, tem que ter coro filme, porra. Para com isso. Esse áudio é muito bom. Eu vou assistir. Eu vou assistir muito feliz esse... Assim, o David Fincher também coloca aquele filtro preto e branco e eu gosto. Mas é esse tipo de... Eu não sei se eu vou ver o Snyder Cut, não, gente. Eu vou ver o... No mínimo, eu vou esperar as reviews. Eu vou esperar as reviews. Eu vou esperar a próxima versão, que vai ser dirigida por Wanderlei do Timbo. Vai ser melhor. Seu grande diretor de cinema. Vai ser bem melhor. Queria aproveitar que a gente tá no final dessa live e mandar um abraço pro meu vizinho, que fica fumando e me faz sentir como se eu estivesse num fumódromo de boate dentro da minha própria casa. Assim, acho muito legal. Isso. Acordar... O esquece agradeceu. Acordar no meio da noite... Acordar no meio da noite às quatro da manhã, porque alguém tá fumando tanto que me acordou. De tanta fumaça que estão dentro da minha casa. É muito legal. Queria mandar um abraço pra esse vizinho. Adoro você. Somos síndico. Adoro você. Mas tá aparecendo uma boate aí atrás de você. Então. É mentira que eu nunca tô dormindo de fato às quatro da manhã. Tô acordado todo dia às quatro da manhã. A gente me acordou às sete da manhã fumando. Isso realmente aconteceu. É... 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 Agradece os subs também, além de agradecer seu vizinho. Ah, é verdade. Então eu vou agradecer a todos os subs. Tivemos muitos subs nessa live. Desculpa pra quem... Pra quem não sabe, a gente... Transmite... É... O pause no twitch.tv barra Totoro. Toda segunda-feira. Segunda-semana seguida que a gente conseguiu gravar aqui no horário certo. É... Então já estamos... É... 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 Vamos tentar manter esse combo aí. Vamos ver até... É o combo de dois hits. Até quando vai. É o combo Mike Ross. E aí as pessoas que deram sub durante essa transmissão, já que eu não posso parar, assim, esse podcast incrível pra agradecer todas as pessoas, elas são agraciadas com esse... com minhas palavras no final... no final da live. Então é isso aí que eu vou fazer agora. E serão eternizados no YouTube. Exatamente. É... Quando esse podcast foi encontrado como um grande material dessa cultura perdida, que foi dizimada no ano de 2024. Entendeu? Eu acho que até... Quatro? Eu tenho que ter otimista. Que bom. Foi otimista. Foi otimista. Entendeu? A gente vai... A galera vai ouvir esse podcast e vai ouvir. E vai ouvir o nome de vocês. Então eu queria agradecer ao Montecilos pelo resub de 14 meses, ao Eleron, ao Jorge Goffi, ao Fonfeira, que eu tinha esquecido, mas não esqueci de novo, ao Z Paranoix Z e ao Matheus Castro CB também, que deu sub no início da live, mas olha aí. Tá aqui. Foi eu? Esqueci alguém? Foi eu. Bem subido. Não. Poder ver o Chiburro. Comboção. É... É isso, gente. Muito obrigado pelo... Pelo... Pelo o quê? Pelo pausa. Pela live. Pelo o quê? Eu sei que ficou só. Pela sua audiência, pela sua paciência, né? Pela sua audiência. Pelo amor. Isso. E... É isso aí. Eu vou parar de gravar. Vamos parar de gravar, então é isso. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.